Calma aí, coelhinho fofinho, calma aí, a gente só vai ter uma conversinha, beleza? Não, não corre não, volta aqui, coelhinho, volta aqui, coelhinho, você agora é todo meu. Tá certo que esse coelhinho é maior do que eu, mas o papai ia ficar tão feliz se ele visse uma comidinha tão grande. Cadê o papai? Faz tempo que eu não vejo ele. Papai, cadê você? Será que ele pode me ouvir? Pai? Oi. Ai, coitadinho, é o irmão do coelhinho. Deixa eu comer esse e comer o irmão dele também, pra ele não ficar com ciúmes, né? Vem cá, irmão do coelhinho, você já era. Agora eu preciso encontrar o meu papai pra levar essa comidinha pra ele. Papai! Aqui tem uma caverna. Eu vou entrar nela e vou esperar o papai aqui. Já sei, eu vou usar meus superpoderes pra trazer o papai até mim aqui. Barra TP... Rafa, beteiro, biano, beteiro. Será que eu vou conseguir trazer o meu papai? Ué, não veio o papai. Agora vai funcionar, hein? Papai! Pera, 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 pera. O meu papai virou um passarinho pequenininho? Sim. Papaizinho, pega esse papá pra você. Aí você vai ficar grande quando você comer. Pera um pouquinho. Você ainda é pequenininho, mas você tem superpoderes do raio. Tá crescendo. É, eu não consigo voar. Calma, calma. Vai devagar, ó. Faz assim. Lembra como que faz. Olha pra mim. Você vai voando assim, tranquilo. Toma cuidado. Tem que tomar bastante cuidado com a árvore. Ai, ai, ai. Só não vai bater a cabeça na árvore igual eu. Eu tô pegando o controle. Ai! Tenta ficar em cima. Você consegue. Isso, boa. Você tá mandando bem. A gente pode ficar aqui em cima. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu vou descansar um pouco aqui em cima. Hã? Como você foi parar em cima? Não sei. Desde quando que você sabe voar tanto assim? Pera, pera aí. Ah, você ficou pequeno e você não deveria voar tão alto assim. Você tá com superpoderes da eletricidade? Aham. Você tá falando sério. O que você achou aí? É o teu ninho? Ai, que fofo. Eu posso colocar um aqui também, pertinho do seu? Pode. Eu vou fazer um ninho de pedras. Ah, não parece muito confortável. Mas é o que eu tenho por enquanto. Eu queria ovinho. Eu também. A gente precisa proteger os nossos ovinhos pra não deixar predadores atacarem eles. Se alguém vier atacar, a gente dá um jeito na pessoa, beleza? Pera aí, uma coisa. Olha isso. Oh, meu Deus. A gente tem filhinhos agora. Que bonitinhos que eles são. Ai, que bonitinhos. Será que eles voam? Será? Será que eles vão conseguir crescer? Eu vou voar pra ver. Vem, filhinho. Vem voar comigo. É, meu filhinho ficou lá. O teu filhinho acho que não vai vir também. Ele tá comigo. Olha só. Você quer que sua prole voe? Ela deixará o ninho para sempre. Não. Ela deixará o ninho para sempre. Tá, eu vou dizer sim. Partiu pra explorar o mundo. Olha só que legal. Ah, ele não sabe voar. Caiu no chão? Ele não sabe, velho. Tem que ficar comigo. Oh, meu Deus. Você tá com dó de deixar ele sozinho, né? Eu sei como é. Eu também não deixaria meus filhos sozinhos de jeito nenhum. Eu ia querer ficar pra sempre com eles. Filhinho, você tá bugado? Cadê meu filhinho? Você achou o teu? O meu tá aqui. No chão ou lá em cima? Lá em cima. Cadê meu filho? Eu acho que eu perdi ele. Filho, cadê você, meu amor? Ô, filhinho. É, eu acho que eu mandei meu filhinho embora, Rafa. Eu vou colocar mais um ovinho para ter mais um filhinho. Filhinho, bom dia. Eu vou cuidar de você melhor do que eu cuidei do teu irmão. Eu acho que ele virou comida de bicho, sabia? Porque ele caiu lá embaixo. Mas não se assuste. Vai ficar tudo bem com você. Eu vou cuidar de você direitinho. Ah, meu filhinho, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Agora eu vou ficar de olho no meu filho pra ver o que ele vai fazer. Cadê você, filho? Ô, filho, pra onde você foi, mano? Pra onde você foi, cara? Ô, pai, você me botou o ovo direito e você já perdeu ele? É, na verdade eu não sou o teu pai, Rafa. Eu sou o teu filho. Você tem que cuidar de mim aqui. Ô, papai, cadê a comida? Eu tô com fome. Vou ir buscar. Busca, papai. Eu tô com muita fome e eu não consigo voar direito. Eu consigo só ir pra onde eu quiser brincar. Mas pra buscar comida eu não posso voar. Imagina só quem é assim, né, Rafa? Tem saúde e força pra bagunçar, pra brincar, pra fazer tudo. Na hora de fazer as coisas que tem que fazer... Ai, eu não sou tão forte. A minha mamãe tem que fazer por mim. Você tá me procurando, papai? Aham. Eu fui procurar comida, mas só que eu achei que foi uma pedra. O que foi? Eu já tô chegando. Oi, papai. Eu tô aqui. Oi. Cuidado com a pedra. Ai, comida, comida, comida. Me dá, me dá, me dá. Eu tô com fome. Tô com fome, tô com fome. Ai, comidinha. Obrigado, papai. Minha barriguinha já tava doendo de fome. Ui, vou buscar uma barriguinha. Tá, eu também vou buscar alguma, porque eu ainda tô com muita fome. Será que a gente consegue encontrar uma comida suculenta e gigante? Eu achei uma banana. Banana! Banana é bom. Banana, banana, banana. Banana, banana. Banana, banana. Banana, 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 banana. Tem muitos bichos aqui, papai. Escuta o barulho. Pera, o que é isso aqui, pai? Olha só. A minha, minha. O que é isso? A minhoca. É um morro com minhoca, é isso? É. Vou comer essa minhoca aqui. Eu pensei que era um bicho enrolado ou algo assim. Não parecia ser uma minhoca. Pai, tem uma cachoeira ali. Podemos brincar nela? Olha quanta banana que tem aqui, papai. Vou fazer meu ninho aqui. Ô, papai, eu vou subir aqui e vou pular daqui de cima. Posso? Não! Ah, deixa, pai. Vai ser legal. Se você morrer, o problema é meu. É problema teu sim. Você é o papai. Já sei. Eu vou levar você junto comigo, tá bom? Não. Você vai gostar. Olha só o que eu vou fazer com o papai. Onde está você? Você já vai saber, papai. Fica tranquilo. Ó, meu Deus. Não posso nem tirar o olho desse menino por um segundo que ele já faz bagunça. Vai ser legal, papai. Você tem que confiar. Cadê você? Conta até dois que você vai me achar. Um, dois. Achou! Ah, não, papai. Para de voar, que sem graça. Era pra você cair. Não vale voar. Não vale. Ó, proibido voar, tá bom? E agora... Ai, eu caí. Ai, papai. Eu tô me afogando. Socorro. Ai, 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 ai. Eu tô me afogando, papai. Ai, 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 papai. Eu tô dentro da água. Pera, tem um peixinho aqui. Só um pouco, tá? Ui, pesquei. Ai, papai. Você veio me salvar? Olha o que eu achei. Olha só. Quer comer também? O quê? Comidinha. Você pegou um sapo? Ah, eu vou comer esse peixe aqui. Hum, que gostoso. Peixe fresquinho. Eu vou procurar mais comida, tá bom? Eu já volto. Tchau. Vamos pra casa, filho. Não, eu quero achar mais comida. Eu tô com fome. Você já comeu um monte de vezes, seu filho. Eu quero comer esse, pai. Ai, vai ver só. Eu vou ficar muito grande. Eu vou trollar ele. Quem quer que eu trole meu filho, deixa o like e se inscreve no canal. Agora eu vou comprar esse novo pássaro aqui. É o Periton. E um, dois, três e... Um. Ai, eu queria que o papai vesse essa. Eu vou pegar esse sapo e... Peguei um sapo. Ah, se o papai vesse eu pegando o sapo, ele ia ficar de cara. Nham, 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 nham. Eu tô cansado dessas comidas todas iguais. Eu quero encontrar uma comida diferente agora. Hum, deixa eu ver pra onde eu posso ir. De preferência pra algum lugar que o papai não me ache pra ele não brigar comigo. Se ele ver que eu tô voando por aí à noite, ele vai ficar muito bravo. Que isso? Meu pássaro é muito bonito. Que lugar é esse que eu achei? Olha pra essa casa lá em cima. Tem uma caverna aqui embaixo. Eu vou lá nessa casa, mas eu quero ver essa caverna primeiro. Tem um ninho aqui? Imagina o tamanho do dono desse ninho. Eu que eu não vou ficar aqui não. Ele deve ser gigante. Eu vou entrar lá na casa lá em cima. Deve ser muito legal e confortável. Quem sabe eu passo a noite aqui? Tomara que o papai esteja bem. Que ele não esteja tão preocupado comigo. Olha pra essa casa. Tem um baú. Já sei. Eu vou dormir dentro desse baú. Aí o papai não vai me achar e vai ficar tudo bem. Um ovo nasceu em Skylands. Um ovo mítico nasceu em Skylands. Cadê meu filho? Ele vai ver ficar na rua essas horas. A hora que eu achei ele eu vou dar um susto nele. Ele vai ver. Eu achei essa casa que fica lá em cima. Mas será que ele tá aqui? Filhinho! Cadê você? Eu só brinco pra ver você. O que é isso que eu tô ouvindo? Pera, que negócio é esse? Ai, socorro, socorro. Tem alguma coisa muito estranha aqui. Tem um ovo brilhando, olhando pra mim. E ele quebrou. Ai, meu Deus, socorro, é um monstro. Será que ele é o rei daqui? Não, 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 não. Desculpa, eu não queria sentar no teu trono, senhor rei. Calma, calma, calma. Não me devora, não me devora. Ai, socorro. Pra onde que eu fui? Eu nem sei pra onde que eu fui. Ai, calma, calma, calma. Pode fazer o que você quiser. Ai, eu tô machucado. Eu morri. Eu morri. Ai, meu Deus, ele é gigante. Eu vou fingir que eu morri. Tem alguém te chamando lá fora. O monstro gigante. O que que tá falando comigo? Tem alguém te chamando lá fora, ó. Escuta, ó. Ah, menino, qual é essa pessoa? Mas ele tá te chamando. Ele deve ser o teu filhinho desaparecido. Já que não sou eu que tô aqui morrido no chão, né? Como é que é? Ai, não, não, não. Eu não tô mais morrido no chão. Não, não, não. Papai, não briga eu. Não briga. Eu sei que tá errado eu sair de casa. E não contar pro senhor. E querer fugir. Eu sei que tá muito errado. Prometo que eu não faço mais isso. Mas não briga. Como que você viu? Você tem mais um filho. E muito maior do que eu. Ah, eu acho que o papai não vai mais me amar agora. O senhor quer que eu vá embora? Não. Não quer, papai? Não, não quero, não. Mas como que eu posso ser útil pro senhor? Olha o tamanho do teu novo filho. Ah, tá. Eu vou ser o mascote? Sim. Tá bom. Obrigado pelo super cargo de mascote, papai. Já que eu sou o mascote, então eu vou pro trono do rei ficar dormindo. Seu lugar na cama. Ah, que soninho, papai. Eu acho que eu vou dormir aqui. Tô de boa aqui, tá bom? E aí? Ah, 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 ah. Que que foi isso? Ah, não, não, não. Não faz mais isso. Tá, tá, tá. Eu saio daqui. Pra onde que é pra mim ir? Pra cama? Aqui tem uma gaiola, eu vou pra dentro da gaiola. Pronto. Ai, ai. Eu vou ficar dentro dessa gaiola. Quem sabe o papai maluco não entra aqui. Ai. Pronto, papai. Eu tô aqui de boa, tá? Tô aqui na gaiola e não vou sair daqui tão cedo. Ai, o papai tá me dando muito medo. Ele ficou gigante. Ah, 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 ah. Oi, tá, eu saí, mas saí só um pouquinho. Eu vou embora daqui. Ah, o papai maluco. Ai, meu pai amado, o papai ficou doido, eu vou embora. Não, 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 ele tá vindo atrás de mim. Ah, não, não. Ah, não, não. Oi, oi. Oi, quem que é você? Olá, eu sou o Pato. Você é um Pato? Eu sou o Pato. Você é grande, hein, Pato? O que que é esse barulho aí? Quem que é esse Pombo? Oi, tudo bom com vocês? Oi, Pombo. Você quer ser meu amigo ou... Quero não, tchau. Pombo, e essa rosa aí na sua mão? Eu quero, ela é muito bonita. Eu não consigo comer ela, eu queria comer, mas ela não parece muito saborosa. Vou comer, na verdade. Não, não come não. Oi, você queria... Vixe, ele comeu a rosa inteira. Você tá estranho. Eu tô me sentindo diferente. O que que é isso? Meu Deus. O que que é isso acontecendo? Ei, você virou um pássaro. Gente, que bicho é esse? Eu nunca vi na minha vida. Nossa. Você cresceu? Você é qual o pássaro? Qual o nome, seu pássaro? Eu sou um pássaro. Ah, o pássaro, o pássaro vermelho, ó. Belo nome. Se você for comprar Robux, usa o código do do beteiro com o zero no final. Assim você vai apoiar a família beteiro. Valeu, fofinhos. E esse aqui é o quê? É esse bichinho. Comida nova! Não, não come, não come ela, não. Não come ela, não. Por que não? Solta, solta, solta. Solta, solta. Por quê? Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Mas parece saboroso. Ai, 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 ai. Tá bom, tá bom. Socorro, socorro, me pegou aqui. É, come a pomba! Pode comer! Cai! Levou a pomba embora. Eita, né? Gente, eu machuquei minha asinha. Gente, eu tô passando mal. Gente, eu peguei um rato. Olha isso, que delícia. Eu tô passando mal. Obrigado, que amor. Gente, alguém me ajuda, eu tô passando mal. Cadê a senhora? Eu te ajudo, eu te ajudo. O que você tem? Quase que eu devorei a senhora. Senhora, toma um ratinho pra você, ó, de presente. Ai, coceira, coceira. Agora eu tô passando mal de novo. Senhora, mas você não falou que você tinha nojo do ratinho? Não, mas é porque... O que é isso? Tem um rato na minha cabeça. Que fedor! Tira esse rato da minha cara! Ele é cheirosinho, ó. Tira esse... Coisa machenta. Você quer um rato? Pássaro vermelho. Vou mudar de bicho. Você é pássaro? Ah, ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou um pombo muito louco aqui, muito feliz, mas eu queria saber qual que é a missão de hoje. O que vocês vão fazer? Gente, eu queria aprender a voar, mas daí eu ia voar, daí eu... Mas voar é fácil. Eita, meu Deus do céu. Toda vez que eu saio pra voar, eu caio, eu caio. Não, vem aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Vem, neném. Eu não consigo voar. Neném, tira a ratazana da boca. Como que eu tiro? Ela é muito boa. Ih, morreu. Tira a ratazana da boca. Vem, neném. Ah, morreu. Como é que eu tiro? Vem, neném, vem, neném. Vamos passear. Nossa, você tá pisando em cima de mim. Vem, neném, vamos passear. Aê. Oi, gente. Gente, todo mundo tá indo embora. Aê. Mas o que é isso? Vou cair, voar. Vou cair, voar. Não, não vai, não. Você é um bom piloto. Vou ter uma fumaça. Socorro, para de pisar em mim. Para de pisar em mim. Para de pisar em mim. Solta a pé, solta a pé. Para de pisar em mim. Obrigado, vamos embora. Não, calma, espera por mim. Eu sou só um pequeno filhotinho. Eu não sei correr muito rápido. Sai, solta a ratazana, então. Como que eu solto? Solta a ratazana. Ela é muito boa, eu não sei. Ela é muito boa. Dá aqui, ela. Deixa eu pegar. Gente, o peru. O quê? Quer ir lá ver o peru? Eu quero. Oxe, esse ovo aqui, verde. Ixi, ovo verde. Credo, esse ovo tá fedendo. É o ovo tapote. O ovo tapote, tá verde. Tapote. Que horror. Ovo, falais comigos. Cadê esse peru? Tá quente esse ovo. Ai, peru. Gente, esse ovo tá quente, tá fervendo. Tá saindo fumacinha do ovo. O que tá acontecendo aqui, rapaziada? Tá saindo fumacinha do ovo, gente. Esse ovo verde aí. O que tem esse ovo verde aqui? Vou comer ele. Tá comendo ovo podre. Ai, que nóis, meu. Não, peru, pá, solta o ovo podre. Gente, olha só, temperinho. Ai, que horror. Ai, que nojeira. Ô, peru, você tá bem? Eu? Eu tô ótimo. E você, como que você virou? Meu Deus, o que você virou? A ratazana é gigante. Toma um rato, toma, toma. Come o rato aqui, ó. Opa, obrigado. Deixa eu pensar. Oi. O que é esse bicho verde aqui, viu? Olha, o bicho verde nasceu do ovo. Então. Ô, coisinha pequenininha, você não pretende crescer, não? Pra quê? Tem que ficar grande, tem que ser... Ó, se liga, ó, ó. Eu sou um peru lindo, entende? Você tem que crescer e se tornar uma ave linda, charmosa. Voar pelos horizontes. Ó o que eu sei fazer, ó, o que eu sei fazer. O que você sabe fazer? Eu também sei fazer isso, ó. Eu devo fazer isso aqui, ó. Ó, que legal. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu quero... Meu Deus, esse bicho tá fedendo demais, socorro. Ô, louco, tá fedendo muito. Meu Deus do céu, tá fedendo horrores. Para de peijar. Tá fedendo, fedor. Para de peijar. Podre. Cadê o neném? Ele não existe mais. Não existe? Então cadê ele? Sumiu. Ai, meu Deus, ele sumiu. Bota, eu não sou mais verde. Você é vermelho? Eita, o que é isso? Você é o neném? Eu sou o neném. Pomba feia, roseia. Para, ó. Eu tô muito linda aqui. A pomba tá pilhada. A pomba tá pilhada. Então não, agora eu sei voar, eu sei voar, eu sei voar. E olha esse bicho vermelho aqui. Continua fedendo. Só que tá fedendo vermelho. Tá fedendo vermelho agora. Antes ele tava fedendo verde. Tá fedendo a pimenta. Ai, que horror. Eita, ele vai crescer, ele vai crescer. Pimenta, ele tá muito ardido. Eita, ele tá crescendo. Meu Deus. Eu vou morrer. Eita! Hello! Socorro! Socorro! Foge daqui, que essa pomba tá muito grande. Eu sei lá que bicho que é esse. Ah, eu não sei. É um dinossauro. Um pássaro. Pelu? Um dinossauro? É um dinossauro. Por que o peru tá parado? O peru tá descansando, o peru tá descansando. Ele não me respondeu. Olha, bicho gigante. Quer ser meu amigo? Eu vou olhar na cara dele. O dinossauro. Dinossauro. Dinossauro, quer ser meu amigo ou dinossauro? Quer ser meu amigo? Dinossauro. Meu Deus do céu, um dinossauro. Quer ser meu amigo, dinossauro? Quero. Que fofinho. Você sabe voar. É muito rápido. Meu, você mesmo. Eu vou tentar te acompanhar. Pera aí. Cadê? O peru voltou. Gente, pega o dinossauro. Ele tá indo embora. Pega o dinossauro. Cadê ele? Eu perdi o vídeo. Pega, pega. Eu perdi o vídeo de vista. Pega o dinossauro. Gente, como assim o dinossauro? O dinossauro foram extintos há muitos anos. Eu vou pegar você, dinossauro. Eu vou pegar você, dinossauro. O peru já tá trabalhando. Sai daqui, peru já. Eu perdi ele de coxinha. Ele voltou pra vila. Cadê o dinossauro? Dinossauro. Voltou pra aldeia. Dinossauro tá passando. Tá indo pro lado e pro outro, dinossauro. Não consigo achar mais ele. Dinossauro, volta aqui. Dinossauro. Cadê você, dinossauro? Dinossauro tá em cima da casa, gente. Dinossauro tá em cima da casa. Dinossauro, eu tenho um presente pra você. Ele tá em cima de uma árvore, dinossauro. É. Onde você tá? Vem aqui do outro lado. Vem aqui, ó. Meu Deus, você é rápido, enfim. Nossa, você é muito rápido. Volta, 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 volta. Ó, é o seguinte, dinossauro. Primeiro de tudo, qual que é o nome de vocês? Qual que é o seu nome aí, o criaturinha pequenininha que tá do meu lado? Eu? Não, você aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse pato aqui. O que é isso? Por que o coelho tá duro? É um pato? Beleza. Ó, dinossauro, é o seguinte. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, pega. É um coelho. É um papazinho muito gostoso. Você ganha ele de presente. Não, não, não come o coelho. Pode comer, pode comer, come. Não come o coelho. Como eu te dei esse presente, agora eu gostaria que você engolisse esse pato aqui e acabasse com ele, porque ele falou de mim. O pato não. O pato é amigo. Eu não gosto de patos. O pato é amigo. Não, o pato é amigo. O pato é amigo. Pode comer. O pato é amigo. O pato é amigo. Corre, patinho. Mano, esse dinossauro é muito rápido, cara. Tadinho do patinho. Gente, eu me escondi. Eu me escondi, gente. Gente, que ele corre. Que engraçado. O pato tá tentando me achar. O pato não, o dinossauro. O dinossauro tá tentando achar. Eu me escondi, eu me escondi. Ele tá em cima da árvore. Ô, Piro, você tá comendo grama? Ele tá vindo. Eu tô, tô comendo uma graminha aqui pra ficar bem. Gente, ele tá vindo pra cima da árvore. Você gostaria de uma flor? Eu quero. Uma florzinha pra você de prazer. Dinossauro, por favor. Dinossauro, por favor. Dinossauro, por favor. Nossa, eu acho que o dinossauro tá atrás do pato aqui. O pato correndo, mano. Tadinho do patinho. Aí, pegou eu. Gente, me salva. Já era, patinho. Por favor, me salva eu. Virou comida de dinossauro. Gente, eu tô sendo levado embora. O dinossauro tem ótimas receitas de pato no forno, que eu posso te apresentar. Gente, eu vou virar comida de dinossauro. Um pato assado. Gente, por favor, solta eu. É sério. Não. Por favor. O dinossauro levando ele. Dinossauro, por favor. Por favor, dinossauro. Eu tenho uma coisa pra lhe oferecer. Pra lhe oferecer. Olha, é só um coelho? Eu não, eu não, eu não. Solta ele. Por favor. Olá, senhora. Não, não, não. Eu gostaria de comer um coelho. Eu quero comer um coelho. Meu Deus do coelho. Não pode comer, por favor. Não, não é não. Gente. Agora a gente tem dois coelhos. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Sabia que peru é mais gostoso? Senhor dinossauro, eu tenho outro coelho pra você. Peru natalino é mais gostoso. Peru natalino. Cadê o dinossauro? Ele tá aqui, ó. Segue eu, segue eu. Ô, dinossauro. Dinossauro, vem cá. Sabia que peru natalino é mais gostoso? Peru natalino? Ó, senhor. Eu tô indo pra minha casa. Senhor dinossauro, eu tenho outro coelhinho pra você. E você pode ficar com ele se você comer o pato. Aqui, ó. Ô, dinossauro. Volta aqui. Esse dinossauro é muito rápido. Cara, eu não consigo chegar no dinossauro. Eu só vejo a fumacinha de pendinho vermelho dele. Tô assim também, é que ele tá fedendo. Dinossauro, para de morder eu. Eu não sou croquete, não. Para com isso. Ô, dinossauro. Você quer um coelhinho? Saia. Não gosto de penas. Saia. Mas você tem penas. Gente do céu. Saia, vou te desmantar. Gente, me salva. Por favor. Você tem penas. Gente, me salva. Eu não sou chanta, por favor. Eu também vou dar um coelhinho aqui, ó. Outro coelhinho pra você. E tudo que você tem que fazer é só engolir o pato. Gente, eu vou comer. Comi tudo, o coelhinho. Gente, ele comeu. Ele comeu o coelho numa bocada só. Pomba, por favor. Pomba, por favor. Diga, diga. Vai você dessa vez passear com o dinossauro. Não, não. Muito obrigada, não. Dinossauro, pode pegar. Pode pegar a pomba. A pomba deixou. Não, não pode pegar, não. A pomba deixou. Pega a pomba. Vai passear com o dinossauro. Isso, tchau, dinossauro. O dinossauro é o ceninho. Mas o que é isso? O peru, a pomba levou o dinossauro pra passear. Eu acho que levou, porque, meu Deus do céu, olha. Eu vou levar você pra minha casa. Não. Pelo menos não sou eu. Então, é só da lava. Não. É o pássaro. A gente descobriu. Piru, vamos salvar a pomba. Por favor, saca. Mas não é ruim se ele levar ela pra lavar, porque ela vai ficar lavada. Vamos salvar a pomba. Vai, Piru, para de piada, sem graça. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui é a minha cozinha. Olha a minha casa. Só cozinha? Eu não quero ficar perto daqui, não. Vai, Piru, voa, Piru. Vamos ter voar. Piru burro, não sabe voar. Tá muito quente, vou pegar no fogo. Eu também não consigo voar, né? Tô com medo. Resgate chegou. Pomba rosa. Pomba rosa, resgate chegou. Vocês vão ter que se enfiar dentro do vulcão. Como assim no vulcão? Vulcão, tá aqui dentro. Eu achei que você tava brincando, pomba. Eu tô aqui dentro. Não tem nada aqui. O que que aconteceu? Tá pegando pomba em mim? Gente, eu voltei pra aldeia. Gente, o vulcão está ativo. Eu vim até aqui de salvagem, você falou que voltou pra aldeia. Meu Deus do céu, pomba não sabe onde vai. É que eu tenho o poder de resistir a magma e te transportar onde eu quiser. Meu Deus do céu, vai, Piru, volta pra aldeia. Eu tô preso dentro do vulcão, eu não sei voar. Ai, Piru, nossa, resgate do Piru, calma. Calma que eu tenho que voltar pra resgatar o Piru. Sacama! O que que você tá fazendo, dinossauro? Que não, não vai te plantar. Eu voltei pra lava, tá de brincadeira comigo? Papias, deixa o like e se inscreve no canal. Dinossauro, por favor, eu tenho uma coisa pra você fazer. Vai salvar o Piru. Solta a pomba, vai salvar o Piru. Vai, dinossauro. Eu sou um Piru e eu estou preso dentro do vulcão. Por onde eu saio? Pode se soltar. Dinossauro, solta a pomba, solta a pomba. Vai salvar o Piru, dinossauro, vai salvar o Piru. Ô dinossauro, vai salvar o Piru. Corre, dinossauro, salve o Piru, que o Piru tá pegando fogo. Tá gritando glu-glu-glu. Tá gritando dentro do fórum do Piru. Dentro do vulcão. Eu tô ficando cozido. Tadinho do Piru. Gente, o Piru tá lá embaixo. Gente, a lava criou vida. Ela tem um bico. Socorro, a lava me pegou. Poder. Pomba, pomba, pula pra salvar o Piru. Vai, pomba. Pula lá. Não pula não, já caiu lá dentro. Pula lá pra salvar o Piru. É sua vez. O dinossauro vai salvar o Piru. O dinossauro me teletransportou. Você vai sim. Me luta. Eu estou. Isso aí. Vai agora. Me larga, seu pato. Gente, então... Ah, você quer que eu te largue? Então eu vou largar. Gente, eu tô na vila, seus peidorreiros. Sua pomba, peidorreira. Seu pato, peidão. Pomba, pula a pomba. Ele não tá aqui, não. Ele falou aqui que não tá na vila. Gente, eu fui salvo. Vai, pomba, vai embora. Pato, me salva. Eu tô na vila. Nossa vermelha do TV, men. Se vira que eu já fui embora, pomba. Se teletransportar, vem. O quê? Ele teletransportou. Eu vou voar. Ele voltou. Eu tô voando, tô voando, tô voando, tô voando. Eu fui salvo pelo guardião do vulcão. Eu mesmo, guardião do vulcão. Você não é guardião do vulcão, guardia nenhuma. Você só dá problema, ô. Então, deixa eu falar um negócio. Eu já volto ali, eu vou na minha casinha que eu vou resolver um negócio lá, tá bom? Tá bom. Tá bom. Gente, esse guardião teleporta. Gente, ele sumiu, gente. Eu tô tentando voltar pra aldeia, gente. Eu não sei onde é que fica a aldeia, eu tô partindo. Trouxe uma carninha. Alguém quer uma carninha? Um carninha? Eu gosto de carninha. Eu vou comer uma carninha. É uma carninha gigantesca do vulcão. Eu quero carninha. Eita, rapaziada. Consegui um bicho. Pelo, devida a carninha aí, por favor. Eu vou pegar mais uma. Pelo, mas onde é que você deixou a carninha? Aqui. Ó, dinossauro, volta aqui. Volta aqui atrás, 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 atrás. Fica parado. Aqui. Cadê a carninha? Cadê a carninha? Cadê a carninha? Olha pra cima. Olha a carninha aqui, ó. Tô pegando fogo. Gente, trouxe a carninha pra mim. Eu vou devorar tudo meu. Hum, tô aqui. Opa, tem churras aí? Tem, dupei. Opa, obrigado, viu? Obrigado pelo churras. Aê, seu piru feio, eu também tenho churras. Eu não sou feio, não. Eu sou um piru lindo. Olha pra mim. Piru feio. Ih, eu acho que eu vou mudar de cor. Hum, comi o churras. Tentou roubar meu churras, né, piru? Eu vi, hein? Eu? Eu nunca falei isso. Gente, olha o tamanho da carne que eu tenho aqui, ó. Ó, ó. Deixa eu ver, dropa ela aí pra ver. Dropa aí, dropa aí pra gente ver. Não, eu vou comer tudo sozinho. Não, tudo bem, você pode comer, não vai pegar, não. Fica tranquila. Não, eu vou comer. Não, peraí, deixa eu te falar um negócio. Se você dropar lá no chão, ela vai pegar tempero. Vai ficar mais gostosa. Não, eu gosto de pegar lá pura... Você não curte uns temperos natural, não? Não, vou comer. Não, não, não. Comei tudo. Nossa, esse piru não tá de brincadeira, não, viu? Come tudo. Nem fui eu, cara. A pomba engoliu o bifão. A pomba engoliu até o osso. Engascou com o osso aqui. Hum, tá todo mundo. O guardião do vulcão se tornou o guardião dos céus. Guardião dos céus, por favor, leva eu pra passear. Guardião dos céus, apresente o céu para o pato, engula ele. Vou passear, gente. Agora você vai conhecer a minha casa. Ô, pata azul. Gente, ele teleportou de novo. Ô, pata azul, vamos fazer um acordo. Aqui é um paraíso. Cadê ele? Ó, muito obrigado. Agora eu tenho um paraíso. O dinossauro azul. Gente, que legal, tô feliz. Cadê o dinossauro? Dinossauro. Vamos fazer um acordo? Que legal, tô dormindo, hein? Tô dormindo, hein? Tô dormindo aqui. Você já pegou todo mundo, menos o peru. Tô dormindo aqui, hein, gente? Tá na hora de caçar o peru. Vai atrás. Não, não, não. Ô, dinossauro, por favor. Tô dormindo, hein, gente. Tô dormindo. Dinossauro. Ih, ele bateu na madeira. Ih, ele morreu. Acho que eu vou ter que levar ele pro hospital. Ele morreu? Cadê ele? Leva ele pro hospital. Gente, eu tô dormindo, hein? Tô dormindo, hein? Tá dormindo no quentinho? Não, eu tô dormindo no céu. Onde é que você tá? Tô no céu. Como é que eu vou pra ir? Não tem que vir pra cá, você fica ali onde? É por quê? Deixa eu ver. Porque eu, eu, bonito. Socorro. Ah, mas eu queria te ver. Ele quebrou uma das asinhas. Deixa eu pegar o... Ai, minhas asinhas. Tadinho do peru. Deixa eu consertar. Como sofro? Eu tô sozinha na aldeia, não tem mais ninguém aqui. Aí, pode vir. Gente, eu estou consertado. Deixa eu transportar. Opa, senhor, como que a gente veio parar aqui mesmo? Eu só lembro que tinha um dinossauro azul, guardião dos céus, me perseguindo. Inclusive, ele parecia muito com você. Ele era azul. Eu acho que era ele mesmo. Vem aqui. Socorro. Ai, dinossauro azul. Vem aqui, vou te mostrar minha casinha. Ai, gente do céu, eu escapei. Eita, sua casa é aqui? É, olha o que tem aqui. Ô, Pato. Acorda, acorda. Falta só mais um. Acorda, Pato. Acorda, Pato. Pato, 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 Pato. Eu tava dormindo. Onde vocês estão? Eu encontrei a fábrica de comida. Onde que fica? Ai, meu Deus do céu. Como sou o guardião dos céus? Pato, a água tá gelada. Eu vou ir pra minha casinha e vou te mostrar ela, ok? Guardião dos céus, vamos levar comida pra rapaziada. Lá já tem comida. Então bora. A comida é o quê? O Pato? Cadê, Pato? Vem cá, Pato. Que Pato, o quê? Pode ser. Gente, eu virei um filhotinho do guardião dos céus agora. Que lugar lindo, maravilhoso. Então, como eu posso explicar? A comida aqui é um pouco estranha. Um pouco estranha? É o peru, peru. Não, o peru não. O peru. Você tá maluco, a pomba? Tá ficando doida. As duas comidas principais aqui são os cristais de gelo. Gelo? Lame gelo? Que nojo, lame gelo. Não, mas tem outro gosto que você vai amar. É o seu gosto preferido. Da sua comida preferida. Ah, vai ser o cristal. Você lambeu o cristal, fica. Gente. Você é com gosto? Não. É, você fica. Ah, tá bom. Por algum tempo. Deixa eu ver aqui. Eu preciso ser sincero com vocês. Calma, vou dar uma lambida. Ó, vou lamber. Não dou a língua. Só corre ele. Não, mas não é de gelo. É um cristal feito sem gelo que desgruda. Ele é desgruda. Nossa, rapaz. Tá bom, deixa eu estar com a minha magia para desgruda. Ai, que fedor. Gente, alguém peidou aqui. Foi o dinossauro azul. Dinossauro peidou. Que horror. Agora a segunda comida é essa daqui. Essa lanterna aqui. Lanterna? É uma lanterna barra comida. Uh, lanterna. Sanduíche de lanterna, gostoso. Deixa eu ver. Ó, guardião, você come só isso aqui? Ela é tipo um doce. É gostoso. Gente, por que essa árvore é transparente? Árvores são super bons. Não, não. É esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui em cima, ó. Essa luzinha de comer. Eu estava comendo pedra. Ah, então você acha que a pedra é boa? Ah, eu achei boa. O que acontece se eu fizer isso aqui, ó? É que tudo aqui é combustível menos a grama. O que você vai fazer, maluco? Só que o chão branco também é de comer. Você está ficando louco? Gente, o pato... É, vocês entenderam. Saúde. Não, eu quis dizer que o pato... Agora eu vou para a minha real casa. O pato caiu? Ele caiu do céu, gente. Essa aqui só é a parte de fora da minha casa. Agora eu vou para a minha casa real. Eu estou aí, patinho. Não, você está com o pato. Só vai eu, peru. Ai, peru, não. Cadê vocês? Ai, gente. Cadê você, pato? Gente, eu peguei o pato aqui. Gente, é um rato. Oi, seus fofinhos. E a gente vem aqui com meus amigos. No Feater Family. Olá, gente. Filhinho, o que aconteceu com você? Você era só um franguinho. Eu comei muito... Ele comeu muito caramelo. Ah, entendi. Espera aí. Papai, você virou um ovo? Não. Então, o que é isso? Não é nada. Não tem nada ali. Ué, você sumiu. Uma rocha sumiu. Rei do vácuo nasceu. Meu Deus, preciso correr. Um ovo de vácuo nasceu. Oh, meu Deus. Estou sentindo mais uma coisa estranha. Meu Deus, filho. Quantas transformações tu tem? Tu virou o Goku? Acho que falta ainda mais trevendo. Que isso, meu filho? Eu acho que eu estou tendo muitas transformações. Você acha? Não, eu vou continuar. Entendi. Eu virei um ovo azul. Oi, papai. Como que está a vida? Tá bom. A vida está vácuo? Sim. Eu estou sofrendo. Eu choquei. Você é um ganso. Você não é um pato. Independente, cara. Eu continuo fazendo quá. Quá, quá, quá. Eu vou comer você, quá. Vácuo, vácuo. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Eu estou sentindo mais alguma coisa estranha. Papai, papai. Oi, filho. Como é que está? Ué, que ovo é esse? Hum, esse ovo é desconhecido. Mas vamos adotar ele. Adotemos. O nome dele vai ser Jurasvaldo. E o meu? O seu vai ser Cleitinho. Gostei. Mas o meu apelido é vácuo. Ok, você vai se chamar Cleitinho da Silva Vácuo. Tá. Eu tenho três transformações. Agora eu tenho dois filhos. Qual que é o nome dele mesmo? O nome dele é Jurasvaldo. Oi, Jurasvaldo. Eu vou dar uma passeada ali e já volto. Tá. Se cuidem, filhos. Jurasvaldo, que tal fazer comidinha de você? Seria uma boa. Vem aqui! E aí, gente. O que que tá acontecendo? Nada. A gente tá brincando de pega-pega. Vem aqui. Eu vou fazer você de jantar. Ô, papai. Vem pegar ele pra fazer de jantar. Na verdade, a gente tá brincando de pega-pega. A gente não tá fazendo nada. Vem aqui, irmão. Oi, gente. Eu voltei. Só fui comprar isso daqui pra gente fazer nossa comida. Bora lá fazer nosso jantar. Vem aqui, irmão. Agora a gente vai pegar esse caranguejo e a gente vai fritar ele. Oi, irmão. Papai, papai. Posso se transformar? Como é que, meu filho? Tem problema se ser maior do que você? Não, não tem problema. Tá bom. Ué, surgiu mais um ovo. Vácuo despertado 1. Papai, teleporte aqui na Skylands. Eu aprendi uma nova coisa. Ok, estou indo aí, meu filho. Eu sei voar. Você consegue voar sem bater as asas. Ui! Ai, eu caí na minha nuvem. Você está bem, meu filho? Não, eu caí na água. Ah, tá. Ainda bem. Ué, o que é isso? É uma orb? Ah, essa é a orb do vácuo. Eu preciso coletar ela. Coletei. Olha, papai. Você não percebeu que eu estou diferente? Você está maior agora. Ele tem um poder de raio. Você está poderoso. Arthur, você tem alguma coisa a falar pro seu irmão? Pro avô que eu acabei de adotar. É, ele não tem palavras. Vou se transformar. Papai, vai ter churrasco? Sim, vai ter churrasco de caranguejo. Caranguejo. Opa! Vamos. Aonde que tem? Então, eu acho que a gente se perdeu. Papai? Não, teleporte para mim, filho. Eu achei nossa casa. Aonde? Teleporte para mim. Tá bom. Aqui está a nossa casa. Agora vamos lá tomar nossa sopa. Quer dizer, nosso churrasco de caranguejo. Ai! Ó, cada um pega uma porção aqui, ó. Vou pegar o meu. O meu vencer de vácuo. Aqui está o seu. Peguei o meu, papai. Coloca aqui pra fritar. Hum, que delícia. Hum, vou pegar mais. Opa, mais um. Tchau, irmão. Tchau. Tchau para você, Talu. Já está saindo dois no forno aqui. Opa, mais um. Daqui 30 segundos vai ficar pronto todos. Uma eu já comi. Você quer uma banana? Não. Ok. Papai, cria um rebanho. Ok, irei criar um rebanho. O rebanho da família vácuo. Pronto, criei. Agora sim, nós somos uma família vácuo. Despertar. Despertar. Ué? Filho, cadê você? Não sei, papai. Eu sei falar. Meu Deus, filho. Você sumiu. Onde você está? Não sei. Eu estou em algum lugar. Meu Deus, eu vou te encontrar. Não importa onde. E se for no núcleo? Eu vou até lá te encontrar, independente de onde for. E se for no céu? Eu vou até o céu. E se for no universo? Eu vou até o universo. Não importa se isso demora e ano. Eu estou em algum lugar que começa com M de teleportar. De novo. Oi, papai. Oi. Aqui está muito fio. Está dentro dessa casa. Não, não é aí. Então é onde, meu filho? Aqui. Ok, vamos entrar aqui dentro. Papai, acho que eu fiquei preso. Aqui dentro é um bom lugar, porque tem uma lareira. Essa lareira está realmente nos aquecendo. Ué, tem um baú aqui. O que tem tendo desse baú? Ué, não tem nada? Estranho. É, mas realmente, aqui está tudo bem. Estranho que nada de ruim até agora aconteceu. Muito estranho. Estou desconfiando. Aqui tem uma vista bonita. Estamos aconchegados. E ainda temos essa casa para a gente. Ai, ai. Podia ter alguma coisa melhor? É, olha. Um peixe. Vamos fritar esse peixe. Já que não temos nada para comer. Por enquanto, vamos fritar uma maçã. Vamos comer também. Papai, é normal eu estar queimando? Ah, isso dói. Papai, por que você não me avisou? Deixa eu desligar isso da... Filho, você nasceu. Eu sou feio. Não, filho. Você é lindo. Daí você fala. Não, filho. Você é horrível. Nossa. Deixa eu colocar isso daqui. Agora pronto. Agora eu vou descansar um pouco, tá bom? Tá bom. Boa noite, papai. Deixa eu fechar a porta aqui. Ah, que susto. Filho, você cresceu de novo? Ou é uma impressão minha? Eu cresci. Caramba, filho. Agora você está mais candescente. E eu vou crescer de novo. Meu Deus, filho. Você cresce bastante, hein? Caramba, filho. Você ficou gigante. Obrigada. Hum, agora deixa eu ver o que nós podemos fazer. Eu vou caçar algumas coisas para a gente comer. Eu vou ajudar. Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu sei um lugar onde tem coelho. Hum, interessante. Vamos até o lar. É aqui, papai. Aqui tem coelho. Eu só espero eles nascerem. Hum, ok. Vamos esperar eles nascerem para nós fazermos a caça. Aqui é bastante frio. Papai, eu acho que esses coelhos não querem nascer, não. Vamos sair. Eu sei um lugar... Aqui tem carne. Papai. O que que é isso? Tem peixe e carne. Vamos nos aproveitar e comer tudo. Muito gostoso dessa minhoca. Eu também quero pegar uma. Vamos fritar essa minhoca. E pronto. Está cozida agora. E agora... Comi em mim, que delícia. Vou deixar o peixe fritinho, que nem os humanos caminham. Despertar... Despertar final. Filho, aonde você está? Eu cuide comigo agora. Procure seu filho em algum lugar. Aonde que ele está? Não, também não está aqui. Não está aqui também. Aviso, ele está em algum lugar no campo de fantasia. Muito obrigado. Ele está solto. Meu Deus, eu preciso achar meu filho. Nascido, filho. Papai? Isso, eu. Papai! Ae, filho, eu te encontrei. Filho, você nasceu. Você é uma fênix. Pera aí, você é uma fênix de famas escuras. Nunca tinha visto isso antes. Fascinante. Fascinante, filho. Você é o único. Que sorte de ter você, filho. Obrigada. Agora, deixa eu ver o que podemos fazer. Eu vou ir caçar alguma coisa para a gente comer. Porque sem alimentos, nós não sobrevivemos. É. Ah, uma boa e velha maçã que está aqui do nosso lado. Papai, está em cima de mim. Toma para você aí, meu filho. Agora, deixa eu pegar outra aqui para mim. Essa flor que ele acabou de comer é uma flor de crescer. Flor de crescer? Meu Deus, filho, você está muito grande. Ai, está acontecendo alguma coisa comigo. Sim, filho, o que está acontecendo? Ele foi construído. Você não é meu papai. Você é meu vilão. Agora, magia, ficar parado. Agora, diga suas últimas palavras. Não, filho, por favor, não faça isso. Um bicho e um pado nasceu. Em qual região que ele fica, Rafa? Região fria. Oxi, o ovo sumiu. E agora, Rafa, que o ovo sumiu? Ele está aqui comigo. Ele vai chocar. É um bicho de gelo, esse daqui. Ele é uma fênix? Meu filho, como você cresceu. Antes ele era um ovo pequenininho. Agora já está desse tamanho. Meu Deus. Ele é o quê? Ele é uma fênix? É. O Rafa é uma fênix de gelo. E o que ele gosta de comer, Rafa? Peixe cru? Eu vou procurar peixe para você. Ah, ligas. É pro play em caça-peixe. Ah, ligas. Ainda bem que eu consigo nadar. Rafa, quer que assa o peixe? Eu peguei da sua cor favorita. É um azul meio escuro. Ele é carnívoro, Rafa? Não. Ah, tá. Calma aí. Eu vou fritar o peixe. O meu filhinho, o Fênix, ele não gosta de peixe cru. Meu filho, está aqui. O peixe assado. Obrigado, papai. Eu sou uma fênix supada. Filhinho, vamos para a montanha de gelo. Vou tentar apertar para lá. Mas essa espécie é tão rara que ela dura por poucos dias. Então ela já vai sumir. Um ovo desconhecido nasceu. Desconhecido? Então é uma espécie que ninguém não sabe o que é, né, Rafa? Sim. Ovo de glitch. Glitch? Cadê esse ovo? Glitch. Vou criar um ninho para a gente. O que ele gosta? Gosta de comida de glitch. Que traduzindo é carne. Pronto. Ninho do rebanho. Onde é que nós vamos achar carne ali? Dica, tem uma carne bem onde eu estou mirando. Ah, ali, ó. Tem aqui frita. Sim, vou lá fritar. Ele está rachando. Oh, meu Deus. Ele está rachando. Fica cuidando dele. Eu vou quitar essa carne para ele comer. Ele diz que ele gosta de carne frita. Ele é azul. Não, ele tem várias cores. Ele brilha. Ele é a cor do glitch. Está aqui, filhinho. Só carne e sal. Ele pode ser teleportar. Teleportou em algum lugar. E agora? O que vamos fazer, Miguel? Adias pro. A gente tem que procurar ele. Ele está criando. Teleporte. 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 Web, vamos procurar o seu irmão. Ele é o glitch. Então, ele deve estar em um lugar que tenha muitas cores. Achei. Ele está aqui na Skyland. Peguei ele. Ele é o glitch. Ele é o glitch. Pega. Teleparti. Teleparti. Ele está aqui. Ele está aqui. Onde que ele foi? Eu não sei. Ele está aqui. Pega. Teleporte para o vulcão. Aldeia. Santuário. Scarland. Lugar desconhecido. É por isso que dizem que ele é raio. Ele é raio. Lugar desconhecido. Não. Ele transportou em um lugar onde ele não pode falar dele. Falou desconhecido. Dica o lugar preferido dele é a montanha de gelo. A montanha de gelo tem muitos lugares. E eu não sei. Cheio. Aqui ele. Peguei. Pegou. Boa. Ele não quer na pata. Ah, tá bom. Calma. Bem, filhinho. Vamos para o nosso rebanho. Vamos para a nossa barra. Dá comida para ele. Ele deve estar com fome. Ele está a desacrescer. Olha. Onde que ele está aí? Ele tem que se despertar. Vamos lá no campo de fantasia. Você despertar. Ele cresceu mais rápido também. Como é que é, filhinho? Vamos lá para o campo de fantasia. Pronto. Vamos. Filhinho, estamos te levando para um lugar que tem o 100% que você vai se transformar aqui. Todos em suas posições. Ou se desperte. Glitch será um glitch maior. Ele tem quatro transformações. Eu acho que o despertar dele deu certo. Ele cresceu, Rafa? Sim. Tem um peixe aqui. Eu vou aproveitar e dar para ele quando a gente encontrar. Como é? Eu vou pegar uma espelha. Tem um peixe aí. Depois, quando ele querer, ele vai se despertar para a forma três. E depois para a forma quatro. E depois para a final, que é a cinco. O lugar preferido é aqui. Siga ele. Ah, calma. Onde se chama Universo Relaxante. Bem aqui. Ele vai crescer. E aí é o ambiente preferido dele, né? Ele cresce mais rápido. Aqui é muito frio, né? Aqui é um lugar ótimo, papai. Ah, tá bom. Se você gosta desse lugar, eu vou ficar. Meu filho, o que você vai fazer? Vou cheirar essa rosa. Ué, mas cadê o cheiro dela? Filhinha, se você cheirar essa rosa e você ir lá para o vulcão e for no ninho, e utilizar a sua nuvem, você consegue ir para a forma três. Tá, cheirei. Tô no vulcão. Agora, onde que tem que ir? É esse ninho aqui. Também tem que usar a nuvem quando estiver no meio do ninho. Mas primeiro eu tenho que estar grande. Eu tenho que estar no crescimento máximo. Agora sim funciona. E... Glitch roxo nasceu. Dica, começa com C. Onde ele está? O único que tem C é campo de fantasia. Poder de um dineroportivo. Ele está lá no ninho do campo de fantasia. Encontre o... Cuide. Vá atrás do Rafa e cuide dele para mim. Então tá bom, Miguel. Dica, ele está na aldeia. Na aldeia? Tá bom. Estou na aldeia. Onde será que ele está? Consegui sentir o cheiro dele. Dica, ele está te observando. Ele está me vendo? Sim. Achei! Um ovo! Vou cuidar dele enquanto a Ligas está dormindo. Venha, ovo. Que lugar que ele gosta, Rafa? Ele gosta de estar no campo de fantasia. Ele vai chocar. E agora? O que eu faço? Ele está chocando. Oh my gosh! Ele é roxo. Espera aí que eu vou pegar a comida para você. Você come isso aqui? Como? A minha comida preferida. Toma. Mas quando que o Miguel vai voltar? Papai? Ele deve ter ido lá para a aldeia de novo. Eu acho. Achei. Estranho. Ele está com o olho aberto. Você come peixe ou alguma coisa assim, Rafa? Não. Nem minhoca? Nem minhoca. Ele gosta de correr. Então bora brincar de pega-pega? Tá bom. Você que pega. Pega ele. Nossa, ele é muito rápido. E na água eu sou muito lento. Ha ha. Patinho, tá aqui. Dei um drible. Ai não, eu sou muito... Não consigo andar na água. Peguei de novo. Peguei. Pegou não, que eu não vi. Então vem, Guedes. Tchau. Não! Não, por quê? Achei. Vem, Guedes com a Cartriz. Ele está dando voltas. Vai conseguir escapar. Ele é muito rápido. Cadê você, Patinho? Te encontrei. Tá me vendo? Tô aqui, Patinho. Ah, tô vendo. Peguei. Pegou não. Ui, quase. Adeus. Não, ele pulou. Ai. Adeus, boss master. Ah, não é uma pasta para pegar um sapinho, né? Agora eu foge. Ué, cadê tu? Eu tô aqui com o Miguel. Vou crescer. Hum, agora ele ama brincar de pega, pega. Você que pega. Tchau. Meu Deus. Ele é muito rápido. Agora eu sou um bicho que fica na água. Então, por aqui. Aqui é sem saída. Ai, que laguinho gostoso. Ai, como é bom. Ai, tchau. Pera aí, tá bem aqui. Ele é muito rápido. Eu tenho que andar mais rápido. Isso, olha essa velocidade. Até mais. Cadê ele? Tá, vou te dar uma ajudinha. Vou voltar onde que você está. Volto, é porque é muito rápido. Eu continuo na água, tá? Te encontrei. Hum, eu tenho que voar. Ali, eu preciso ir lá. Praia. Tchau, agora vai ter que me encontrar no mar. Gente, esse mar é muito grande. Tudo bem? Como você tá aí? Tô bem. Um abacaxi. Um abacaxi. Voltei. Ah, vem ajudar seu amiguinho, o patinho aqui na praia. Ele tá tentando me pegar. É que a gente tava brincando de pega-pega. Só que ele é muito rápido. Alarme, alarme. Vou virar forma 4. Forma 4. Um filhotinho nasceu. É o Charizard. Já sei onde ele deve estar. Ele nasceu. Por enquanto, ele é um Charizard que não sabe soltar fogo. Ele não gosta de ficar no vulcão. Ele gosta de ficar na praia. Ele gosta de ficar comendo caranguejos. Que que é esse? Para esse brigadeiro. Ele é um brigadeiro. Aqui, o cara é gay. Ele cresceu. Ele precisa disso daqui para ele se transformar. Transformando. Primeira, transformation. Ele gosta de ficar em algum lugar que começa com S. Acho que é Skyland. Dica, ele está em um lugar verde da selva. O Z é verde. E ele está em cima. Já sei. O que tem em cima dos PowerPoints da selva? Vejam lá. Olá. Olá. Olá, Charizard. Eu sou um pássaro do paraíso. Pode realizar desejos. É na casa. Eu sou o corvo dono de tudo isso daqui. Eu fiquei sabendo que teve um pássaro novo aí que estava se achando. Deixa ele aparecer na minha frente. Eu vou acabar com ele. Eu vou pegar esse bico e vou tacar na cabeça dele. Ele vai ver só. Deixa ele aparecer no meu caminho. Eu espero que nenhum pássaro venha se atravessar na minha frente hoje. Eu vou pegar minhas maçãs e ficar de... Dinossauro! Socorro! Eu preciso voar. Eu preciso voar. Por que eu não sei voar? Ai, ai, ai. Não me come, não me come. Vou te dar uma ajuda. Bate as asas. Mais rápido. Mais rápido? Pera, pera. Mais rápido. Ai, eu estou conseguindo. Não, espera. Só um pouco. Você fala? Ah. Eu não acredito. Um dinossauro que fala. Como que é o teu nome, dinossauro? T-rex. T-rex? Posso te chamar de ti? Oi, ti. Ti está bem? Com essa forma, uma piada. Chegou a nova pelúcia do Rafinha. Link na descrição. Eu não acredito. O dinossauro me ensinou a voar. Eu posso voar por todo esse lugar. Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Eu pensava que tinha que bater as asas devagar pra não quebrar. Agora eu posso subir aqui e comer maçãs. Ai, eu quero uma maçãzinha, uma maçãzinha. Peguei. Ô, dinossauro, cadê você? Cadê você? Eu pergunto. Dinossauro. Como que eu perdi um dinossauro tão grande no meio da mata? Eu sou um martinho pescador. Você não é mais um dinossauro? Ué, cadê ele? Como que ele consegue virar outra pessoa? Olhar. Ah, como que você fez isso? É, eu sei teleportar. Ó, eu sei teleportar pra você. Ó, fica aí. Fica aí. Tá, vou ficar aqui. Ai, 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 ai. Como que você fez isso? Você tá maluco? Não. Você é tão pequenininho. Você era um dinossauro. Ah, ele cresceu. Pera aí, eu vou cuidar de você. Tchau. Volta aqui. Ei, fica aqui comigo. Eu tenho essa comida aqui pra você. Ó, pode comer. Se você comer essa maçã, você vai ficar grande que nem eu. Aí você pode sair voando comigo por aí. Você... Cadê ele? Cadê ele? Ah, pera aí um pouquinho. Até agora é pouco você era outro pássaro. Agora você é um pica-pau? Sim. Ei, pica-pau, vem comigo. Vamos dar uma volta. A gente precisa explorar esse local. Eu nunca tive amigos pra sair voando por aí. Aqui tem abelhas. Olha, pica-pau. Que curioso. Vamos entrar. Será que a gente consegue entrar aqui dentro? Eu consegui. Você entrou? As abelhas não atacaram você? Ô, abelhas, a gente quer só um pouquinho de mel, tudo bem? Agora a gente vai morar aqui. Eu peguei você. Você vai ficar comigo, tá? Eu vou cuidar de você, pica-pau. Tá. Pera aí, dá pra gente comer abelhas? Dá. Eu não sabia que a gente podia comer abelhas. Eu pensava que eu comia só carne e maçãs. Porque eu sou um corvo. A gente tá voando. Hum, comidinha. Comidinha. Cadê as abelhinhas? Eu acabei de comer uma. Ô, você tá comendo tudo. Deixa uma pra mim. Essa. Qual é, cara? Você tem que dividir essas abelhinhas comigo. Espera, vou escolher o novo. Ô, meu Deus. Eu nunca voei tão alto na minha vida. Eu peguei uma abelha. Eu vou comer ela? Hum... Até que é boa. Eu vou voar mais alto ainda. Olha onde que eu tô. Eu tô no topo da árvore mais alta de todas. Ô, pica-pau. Vem aqui comigo. Tô indo. Ah, quer dizer. Se é que você consegue... Ah, pera aí. Você é um pássaro com poderes de eletricidade? Sim. Que tipo de pássaro é você? Por acaso você é o pássaro dos eus? Eu sou. Que legal. Eu sei voar muito mais alto que isso. Como assim? Pera aí. Eu vou junto com você. Eu acho que eu consigo chegar até onde você chega. Ai, tá muito alto. Espera aí. Tem uma ilha secreta lá em cima? No céu? Tem. Eu já fui lá. Você já foi? E o que que tem lá? Muitas coisas legais. Sério? Ai, a gente precisa ir lá agora. Eu nem acredito que eu consigo chegar até aqui. Eu queria que a minha mamãe pudesse ver isso. Mas eu me perdi dela e eu acabei sozinho. Você também acabou sozinho? Por isso que você tá aqui comigo? Eu também. Ai, é tão triste ficar sozinho, né? Olha, tem uma super cachoeira aqui em cima. A gente tá no céu? Estamos. Olha isso. Dá pra gente morar aqui? Ah, seria muito legal morar aqui. Eu achei um ninho. E eu achei um lugar secreto. Lugar secreto? Sim. Cadê você, amigo? Que lugar secreto é esse? Espera, eu tô fazendo um lugarzinho aqui. Eu achei um caranguejo. Amigo! Oi. Eu peguei um caranguejo. Onde que você tá? Ô, Maga, que legal. Eu vou levar até você. Mas pra isso, eu preciso saber onde que você tá. Aonde que você tá? Eu tô aqui em um lugar. E aonde que você tá? Eu também tô em um lugar. Ah, isso não vai dar certo. Vem pra ilha central, aqui em cima, onde tem a cachoeira. Tá, vem aqui, papai. Pera aí. Eu virei o teu papai? Tá, tudo bem. Se você quiser, eu posso ser o teu papai. Pra onde que a gente vai agora? Aqui, ó. Me segue. Aonde que tá o lugar secreto que você encontrou? Eu vou te dar esse caranguejo se você me mostrar ele. Aqui embaixo! Eu nunca quei achar esse lugar. E tem um ninho aqui. É nosso. Ah, é nosso ninho. Tá, você pode ficar com esse caranguejo. Só toma cuidado pra ele não morder você. Eu já comi. Já era. O que que é esse negócio brilhante aqui? São esferas do poder? Eu acho que só. Vou encostar em uma delas. Eu encostei em algumas, mas não aconteceu nada demais. E se eu encostar nessa aqui de cima? Eu vou sair lá fora pra explorar mais um pouco. O que acontece se eu entrar dentro da água? Não é uma boa ideia. Eu bati na água e acabou dando problema porque eu caí. Isso com certeza não foi uma boa ideia, amigo. Ah, ou eu posso te chamar de filho? Filhinho. Tá bom, filhinho. Eu achei um lugar muito maneiro. Parece uma TV gigante pra gente assistir. Aí a gente pode assistir o planeta. Ah, eu sou meio maluco às vezes. Um ovinho nasceu. Ele chocou. Mais um filhinho? Ah, e o meu filho nasceu. O meu filho nasceu. Eu preciso ir pra casa rápido. Filho? Ah, peraí. Tem algo de errado. Não tem como você ser meu filho. Você é uma fênix. Eu não posso ser seu filho? Como poderia uma fênix ser filho de um corvo? Será que eu tenho um sangue real de fênix? Oi, filhinho. Você tá com fome? Eu tô. Eu ia te levar pra passear, mas eu acho mais fácil... Ah, não faz isso, não faz isso. Eu quero comer. Que medo, mas não pode comer o papai, né? Hum, tá bom. Meu, você é muito grande, filho. Ó, eu ia dizer que eu ia levar você, mas eu acho mais fácil você levar o papai. Espera. Ah, 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 como assim? Você ficou gigante e maior ainda. Tá, vem aqui. Tá, mas toma cuidado. Ai, que bom que eu vou nas tuas costas. Se fosse no bico, eu ia ficar morrendo de medo de ser engolido. A gente precisa procurar comida, filho. Comida? Isso. O papai encontrou comida lá na praia, lá, ó. É, pode ser lá embaixo também. É onde você preferir. O que importa é a gente voar nessa fênix incrível que você é. Desce aqui pra ver se tem alguma comida. Tá bom, vou descer. Vamos ficar de olho em tudo por aqui. E também usa essas escadinhas aqui. Peraí, peraí. Eu achei alguma coisa aqui, filhinho. Peguei, olha só. Vem comer. É uma cobra. Cobra? Aham. Pega ela pra você. Pode comer. Ainda bem que ela tá morta. É, o papai matou ela. Eu achei mais uma. Ah, essa eu vou comer, tá, filho? Tô com fome. Hum, que gostosa essa cobrinha. Tá ficando de noite. Ih, eu peguei mais uma. Não tem problema, deixa que fique de noite. Ou você tem medo do escuro? Não. Até porque o meu fogo aumentou. Aumentou? Cadê você? Eu tô em cima de uma árvore. Você tá mais iluminado do que tudo. Quem precisa de sol quando tem você por perto, filho? Olha pra você. O papai é do tamanho do teu pé. Viu, meu fogo? Eu vi. Dá pra gente se aquecer com esse fogo aí, né? É, mas ele é fogo azul. Fogo azul é ultra quente. Ah, isso é muito bom. Ô, filho, é melhor a gente ir pra casa porque você não tem medo de escuro, né? Mas o papai tá ficando com medo, sabe? Tá, então vamos. É melhor a gente ir pra casa e dormir. Amanhã cedo a gente vai explorar mais tudo por aqui. Pofinhos, hoje a gente tá aqui no mundo dos pássaros. Onde a gente tem que vencer esse peru do mal que quer dominar o mundo? Ele é muito bravo, mas eu virei essa fênix de gigante pra pegar ele. Eu vou nascer. O quê? Como assim? Você não nasceu ainda? Eu já tô aqui. Vamos. O que tá acontecendo? Não, nossa, o que é isso que você virou? É um biquinho fofinho. Ah, que bonitinho você é. Nossa, mas você é muito maior que eu. É? Vem, vamos lá fora. Beleza, tô indo. Que barulho foi esse? Não sei, tem alguma coisa, né? Barulho estranho. Você tá ouvindo isso? Aham. Onde será que é? Eu vou subir aqui pra ver o que tem. Ai, cuidado aí, viu, na hora de subir a escada. É, tem nada. Não tem nada? Ué, vamos lá fora então pra ver o que é esse barulho. Vem. Beleza. Ai. Boa. Nossa, o que é isso? Um piru. Olá, quem é você? Rafinha, cuidado, é um piru do mal. Rafinha, cuidado, é um piru do mal, Rafinha. Não fica perfeito, não. Nossa, Rafinha, cuidado, Rafinha. Tchau. Eu não tô aqui. Rafinha, você me deixou aqui, me salva. Onde que tá o outro que eu tô sentindo o cheiro? Ele tá aí atrás de você. Tchau. Rafinha, me salva, por favor. Que eu vou distrair ele. Ai, ai, ai. Atordoei ele, eu acho. Eu não tô ganhando mais. O que é isso? Eu vou deitar. Corre, corre, o quanto dá. Ai, ele tá concentrado e o negocinho. Eu acho que ele não tá me vendo que eu tô aqui, né? Ah, eu acho que eu tô sentindo o cheiro de algum... Oi, bobinho, tchau. Ai, eu vou te pegar. Vem aqui. Ai, 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 ai. Vem aqui, vem aqui. Eu cresci. Oi? Eu tô normal? Meu Deus, ele é muito grande. Você tá muito grande, Rafinha. Nossa. Não me diga. Como você ficou tão grande assim? Ai, que eu sou um bichinho especial. Não, não, Rafinha. Não fala com ele, ele é um pássaro do mal. Eu vou ficar grande também, já volto. Olha que fofinho, comidinha. Eu vou crescer também, Rafinha. Eu vou ficar maior que nunca. Socorro. Tô crescendo. Cresci, agora eu sou uma poderosa coruja rosa. Socorro. O quê? Me pegaram. Socorro. Tchau. Tem alguém pedindo socorro, Rafinha. Onde que ele tá? Me ajuda. Rafinha, você sabe onde ele tá? Tem alguém pedindo socorro. É um peru. Tá em algum lugar, Rafinha. Vamos procurar ele. Beleza. Eu tô dentro de uma casa muito grande. Ela tem segundo andar. Ah, tá, tá, tá. Eu acho que ele deu uma dica. Vamos lá. Os humanos me prenderam. Onde você tá, peru? Ai, meu Deus do céu. Socorro. Achei. Nossa, peru. Como que você conseguiu entrar aí? Eu não entrei, me prenderam. Alguém prendeu ele aqui, Rafinha. Olha aí, ó. Eu não vou deixar ela soltar, não. Socorro. Não, não. Solta ele, Rafinha. Mas ele é do mal. Não, ele não é do mal, não, Rafinha. Ele é nosso amigo. Como que eu saio daqui? Ah, não. Como que eu saio daqui? E agora, Rafinha, como que ele vai sair daí? Ajuda ele. Não sei. Pega, Rafinha, pega ele no bico. É... Eu não consigo. Não consegue? Ai, tu conseguiu. Boa! Eu não quero virar comida. E aí? Olha aí, ó. Ó, piruzão. Você tava com raiva da gente. A gente soltou. Ai, meus amiguinhos. Eu não tava com raiva de ninguém, não. Eu só tava passeando. Hum, não sei. Tá bom. Tchau. Rafinha, pega ele. Ué, ele não pode mais sair? Mas ele levou uma coisa que eu tenho. Ah, 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 ah. Hum, beleza. Então eu quero ver se ele vai me aguentar agora. Você vai fazer? Você já vai ver. Nossa, você cresceu de novo. Que legal. Eu ainda não tô grande o suficiente. Nossa, você cresceu mais ainda. Que da hora. E agora? Será que ele vai ficar com medo de você, hein, Rafinha? Eu acho que sim. Eu vou ativar meu modo supremo. Rafinha, o que você fez? Eu tive um mini RPG Nossa, que legal Ué, você vai embora sem eu? Eu tô procurando ele Meu Deus, cuidado Rafinha, o peru do mal tá por aí Ele não é mais forte do que eu, não é? Não sei Rafinha, dá pra ouvir a risada dele de longe, você tá ouvindo? Acho que sim Tá ouvindo Rafinha, ele tá rindo de longe Ah, ué, cadê ele? Não sei, acho que eu vi Ah, você viu? Onde que ele tá? Eu te sigo Acho que tá nessa casa, hein Eu vi uma sombra Nessa casa? Eu vi uma sombra passando aqui Será? Deixa eu ver Será que tá aqui dentro do baú? Ah, Rafinha, socorro! O que foi? Que presteza do baú, Rafinha Então, não cabe aí Vou entrar pela outra entrada Você não cabe? Você não consegue entrar? Você é muito grande, cara Boa, abril, hein? Opa, obrigado Rafinha, muito obrigado, viu? Só que daí eu vou trancar a porta Não, não, não vai trancar a porta Vai trancar ela dentro Aí, aí, Rafinha Pega ele Usa o seu poder dele, Rafinha O que é isso? Aí Rafinha, pega ele Corre, criançada Usa todo o seu poder, Rafinha, nele Esse não é a minha forma, afinal Vamos lá, pessoal Deixa o like no vídeo Pra ele consiga pegar o piruzão do mal Não é, Rafinha? Vamos? Beleza Vocês me deram poder E agora ninguém me segura Sabe por quê? Modo Fênix Ele sumiu! Ai, meu Deus Piruzão do mal, cadê você? Eu tô fugindo Volta aqui, eu quero ser seu amigo Eu não quero Vocês querem me morder? Eu não vou morder o cê, não Eu não quero morder, não Eu quero só arrancar um pedacinho de nada Tá, mas peraí E esse papo de Fênix aí? Eu quero ver se é verdade mesmo Agora eu estou me transformando Não, é possível que ele vai se transformar de novo No que ele vai se transformar agora? Meu Deus, ele é muito forte, cara Ele era um bicho fraquinho, pequenininho E agora ele virou uma Fênix gigante Eu vou vir Aí Nossa Ele virou uma poderosa Fênix agora Olha isso Agora quem quer derrotar eu? Porque não vai conseguir É, Piruzão do mal Se eu fosse você, nem chegava perto Parece que a Fênix gigante é muito poderosa Ah, eu não sei não Eu quero ver com os meus próprios olhos primeiro Ai, meu Deus Não faz isso não, Piruzão Ele tá aqui, ó Atrás do sino Toma cuidado com ele Ô, Piruzão Ô, Piruzão Me segue aqui, ó Alô Ele tá ali, ó Ele tá aqui, ó Vem aqui Ele falou que quer conversar com você Meu Deus Piruzão Que isso? Não, eu vou embora Eu não quero mais conversar não Tchau Eu vou pegar vocês Vocês? Como assim? Eu era seu amigo Meu Deus, Piruzão Agora acabou pra nós Pode vir, Piruzão Meu Deus Pera aí Vamos conversar Vamos conversar, Rafinha Tá bom O que você quer conversar sobre isso? Ai, meu Deus Vamos esconder atrás de você Não Fala com ele Por favor Fala com ele, Piruzão Fala com ele Rafinha, me desculpa Piruzão, você tem filhotinhos, Piruzão Eu tenho, eu tenho Eles não podem ver essa cena É muito assustadora Eles vão ver agora Que que é isso, a sua boca O que é isso? Que isso? Piruzão O que é isso? Você vai virar Piruzão, sabe? Você é pequeno demais Eu não quero virar Piru de Natal Vai virar daqui a pouco Ele sumiu, Piruzão Ele tá aí Meu Deus, ele é muito rápido Eu não subi coisa nenhuma Cuidado com os filhotes Ele é muito rápido Filhote, vem aqui Eu vou salvar você Ai, meu Deus O Piruzão tá correndo da Fênix agora Socorro, Fera Eu não tenho o que fazer Eu tô aqui pra te proteger Só que eu não consigo Fera, tem uma fera atrás de mim Socorro Ai, meu Deus Eu vou ficar aqui, ó Escondido dentro da árvore Boa sorte O que você tá fazendo agora? Eu também Sai daqui Sai daqui Ele não consegue entrar aqui Boa O Eld, você tá Tamo aqui escondido de você Você não vai conseguir entrar aqui Só que eu consigo sim Cuidado aí Calma Meu Deus, ele é muito grande Eu vou usar um fogo aqui Eu vou queimar essa árvore Pra eu conseguir entrar Não Ele vai tacar fogo na árvore Corre Que árvore? Tchau Volta aqui Que seus filhinhos Eles dizem aonde que você tá Não, eles não dizem não Eles contam Finalmente luz Agora eu sei enxergar melhor Eu vou esperar lá em cima Para ver se eu encontro algum rastro dele Um incêndio começou Eita, noz Eu acho que eu joguei fogo demais Deixou fogo demais, Rafinha Agora tá tudo pegando fogo Meu Deus Aonde que tá esse incêndio? Não sei A gente tem que procurar ele Pra apagar Vai, Rafinha Pega o peru Corre Boa Mas você está encololado Então a sua única forma é fugir? Eu vou sair daqui Rafinha Você tem que apagar esse fogo Tá tudo pegando fogo aqui na floresta Como que apaga? Eu não sei Foi você que tacou fogo Tá bom Vou tacar mais um pouquinho aqui Rafinha, tá tudo pegando fogo agora na floresta Olha isso Rafinha, sabe o que você pode fazer? O que? Sobe na ilha lá em cima E bate nas nuvens Para tentar fazer chover Para apagar esse fogo Pode ser? Eu vou tentar Sobe lá, Rafinha Vai lá com o peruzão Rafinha, a gente precisa de você Isso, Rafinha Sobe lá Rafinha, leva eu na boca Hum, pode comer também? Não Eu tô no celeiro Não me come, não Eu não sou um peru de Natal Eu sou um peru Um muito lindo Ainda bem que eles não sabem Que eu tenho uma base secreta aqui na ilha Oi, senhor Rafinha Hora de bater nas nuvens pra chover Você não acha? Você causou um incêndio enorme lá embaixo É, vou bater um pouquinho Então vai Eu tô batendo um pouquinho aqui Eu tô soltando um pouquinho de fogo pra atrapalhar elas Perfeito Eu vou lá embaixo ver se deu certo Jerônimo Ah, começou a chover Que legal Nossa, você conseguiu salvar a floresta Parabéns, Rafinha Parece que a Safinha nem que você é mais esperta do que eu pensei Nossa, muito legal Obrigado, Rafinha Feater Family Mas nós mexemos com o pássaro errado E agora ele mandou um furaco atrás da gente Socorro Nós precisamos escapar disso E aí, filhinho Quando que você tá hoje aí? Tá se sentindo bem? Meu Deus Esse ovo não fala? Que filho estranho que eu fiz? Olá 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 Rapaz, quem você comeu pra ficar desse tamanho? Vou pra minha coroa, tchau Olá Eu sou o doutor Eu, Jesus Michael Jackson E eu gostaria de falar pra você É, tá tudo bem Meu filho É que ia nascer Eu ia avisar que ia nascer Tchau, tchau, gente Até mais Nossa, filho Você é muito diferente de mim Isso é muito estranho Mas tudo bem Filhão, hoje a gente vai aprender sobre a natureza E o primeiro passo pra gente aprender sobre a natureza É a gente sair desse lugar que prendeu a gente Vambora Ainda não falo, mano Mas como não fala? Você acabou de falar Vambora Ah, pior que é verdade, né? Vambora, filhão Vamo, vamo Calma, já vou Eu tô se transformando Filho, você tá virando um pássaro brilhante Que que é isso? Ah, o melhor mal Eu só tô virando um bicho raro Ah, isso é muito interessante Todas as crianças dessa família são joias São pérolas Preciosas E esse é um outro exemplo Meu filho é brilhante como pai Pronto para acabar com todos nesse mundo E mostrar que ele é o melhor É um orgulho da família mesmo Vambora, filhão Olá Eu tô se transformando Olá Ah, meu Deus Meu filho tá muito lindo Que que é isso? Ô, filhão Olá Olá, amigo Olá Olá, você é amigo? É, mas eu pequeno Você é pequeno? Uhum Pais do céu Eu não pequeno Olha pra mim Olha Eu não pequeno Que que você é assim? Que que você é desse jeito? Que pássaro pequenininho Até a dozinha dele Vambora, filhão Cadê meu filho? Como é que você é desse jeito? Ô, você fala com esse pássaro Ele é estranho, não Ele é estranho Não fala com ele Gente, gente Eu tô chegando Eu tô chegando Eu quero ser amigo a vocês Filho, a primeira lei da natureza É a gente sempre ficar unido Com aqueles que são igual a gente E tudo bem que você não é muito parecido comigo Mas eu sou seu pai Então pode escolher um lugar aí Gente, eu sou amigo Eu sou amigo a vocês Aqui que tem bastante ar Tem bastante agulha Tem bastante vegetal Isso é bom Ótimo, filho É aqui que a gente vai, então Eu posso ir junto? Eu posso ir junto Ai, você me convidou assim Estranho, né? Não gosta de mim? Pássaro azul estranho Ah, esqueci que eu sou de fogo E não posso encostar na água Filhão, toma cuidado Você vai colocar fogo em tudo aqui? E tudo bem você colocar fogo em tudo Eles prenderam a gente Eles tem que aprender Não prenderam todo mundo assim Prenderam vocês também? Eu tava lá buscando Aqui tem água Aqui tem água Ah, e água quente Olha como eu boia Olha como eu boia Olha como eu... Tô fazendo xixi, hein? Tô fazendo xixi na água, hein? Tô fazendo, tô fazendo Olha como eu boia Olha como eu boia Eu vou te border Olha como eu boia Você não boia não Eu boia Pera aí, vem cá Vou te pegar agora Pra você nunca vai... Ah, socorro Filhão A segunda... Meu Deus, você tá enorme Filhão, a segunda lei da natureza É punir aqueles que fazem xixi na água Porque a água é fonte de vitaminas E eu vou ensinar pra esse pássaro Não sei o que é que é uma lição Socorro, socorro Socorro é nada, rapaz Você vai aprender Nunca mais me enxergar Socorro Eu preciso de ajuda Ah, eu me libertei Eu vou embora Tchau Ele... Ele... Tá meio quebrado? Tudo bem, amigo? Amigo? Pescoço dele tongo Bom, deixa o pescoço tongo Vou achar meu amiguinho Que pega fogo Amiguinho que pega fogo Como está? Amiguinho Cadê ele? Onde ele foi? Foi parar? Onde? Sumiu Ô, amiguinho que pega fogo... Ele mudou de sala? Oxi, ele estava na outra sala Meu Deus Eu morri Isso é o céu Jesus Jesus Esse é Jesus aqui, ó Eu não quero morrer, não Eu sou o meu do novo Eu vou morrer, tchau Relaxa, Jesus Ai, meu Deus do céu Ele foi embora E eu não voa E agora? Eu deita Eu abaixo Eu come Eu grito Mas eu não voa Eu pisco Olha Pássaro Meu amigo Pássaro Vem aqui, amigo Pássaro Vamos montar meu ninho Bem longe de vocês Amigo pássaro? Como que você está? Eu queria ser seu amigo Sabe como que é, né? Eu gosto de amigos Vamos ficar aqui com você Aqui quente, né? Nossa, não gostei Não gosto de coisas quentes Amigo pássaro Eu vou ficar aqui fazendo xixi na banheira Uh, banheira Eita, o que é isso? Olá E aí, rapazinho? Olá Olá Tudo bem com vocês? Ah, mas esqueci de crescer Amigo Vem, vem Vamos lá Ô, rapazinho Por que você está preso aí dentro? Entra aí, amigo Vem aqui Entra Aqui é barulho Aí não é casinha, não Aqui é casinha Olha isso Aqui é quentinho Não, aqui é quentinho aqui dentro Gosto? Eu vou embora daqui Tchau Eu tenho três filhos Ele faz o... Ai Posso botar o nome em um deles? Ó, esse é o primeiro ovo Michael Jackson Prazer, Michael Jackson Meu amigo Aqui, ó Michael Jackson Meu amigo Michael Jackson Conhece? Ô tio Eu estou limpando minhas asas aqui Dá licença É, mas apresentando o ovo para você Quer saber o nome do outro ovo? Posso dar nome para o outro ovo? Não A filha não faz isso Pelo seu bem e pelo bem do ovo Não faz isso Posso, por favor O nome do outro ovo vai ser bom também Meu Deus Você não quer saber? Eu vou dormir Tchau Ah, o nome é bom Eita, ele me viu de pé Olha só Que mágico Olha, ele sentou Olá Olá Meus três filhinhos Olá Tchau, dormi Oita Opa Calma aí Calma aí, não Calma, irmã Calma Eu vou bater em você Não vai bater, não Eu vou bater Eu vou bater em você Ô Pelo amor de Deus Para de pegar fogo Acaba com esse rapazinho Ele está me incomodando Vai lá, filhão Acaba com ele Olha meus filhinhos Vocês têm filhinhos? Eu tenho filhinhos Deixa eu lá pegar meus filhinhos Filhinhos, acordem Venham dar orgulho para o papai Vamos lá Venham comigo Cega o papai Vamos, vamos, vamos Cadê todo mundo? Olá Olá Hoje porque você está pegando fogo Olá Meu Deus Mas esse pássaro é de choque Chocante Eu virei um pássaro grande e bonito agora Entendi Eu ser um pássaro grande e bonito Grande e bonito Não é bonito não Só tem choque Grande e bonito Quer saber o nome do outro ovo? Qual o nome do outro ovo? O outro ovo aqui que ele está chocando É Michael Jackson Daí tem o outro que é o... Eita, que é isso? Não, não cabe tudo isso aqui dentro Cabe Muita gente Muita gente, não Podem guardar tudo no bolso Vou ter que levar eles em mão Vou ter que pegar eles O que você falou dos meus filhos? Eu vou jogar eles fora Eu vou jogar você fora Ai, eu comi o mato sem querer Meu Deus do céu Não cabe o meu filho não Basta aqui, rapaz Foi o mato, rapaz Foi o mato Eu não gosto de coisa nojenta Vai lá, você é fora Como assim, nojento? Eu vou dar uma hora daqui Calma, desculpa Vai, bora daqui Rafinha Para a nossa próxima lição A gente precisa explorar a natureza E para isso a gente tem que fugir desse lugar Insanamente feio, assustador Que é uma prisão Está vendo isso aqui? Grades A gente tem que iluminar tudo Meu Deus, esse parceiro está muito louco Não dá ouvido para ele não, Rafinha Acho que ele quer pedir um real para você Vambora, Rafinha Temos muitas lições para aprender Ele não está bem não Ignora, ele é louco Posso dar nome para outro ovo? Não pode dar nome não Vai embora daqui Vambora, Rafinha Vambora Temos que explorar a natureza Posso dar nome para outro ovo? Ele quebrou o ovo Ele matou o ovo Nossa Não, eu só guardei no meu bolso Vamos lá, Rafinha Aonde você quiser ir Eu posso ir junto? Posso ir junto? Tá bom Mas não encomenda meu filho não Ele vai aprender Eu vou junto É só ir rapidinho É rapidinho Eu vou junto Mas a gente tem um Onde que a gente pode ir? Escolhe um lugar bem legal, Rafinha Bem bonito que chama atenção aí Eu vou te ensinar sobre ele Pode ser algum lugar Esse daqui no meio Esse daqui é bem espaçoso Filho, isso aqui é prisão A gente não vai ficar nessa prisão Eles capturaram a gente Vamos embora daqui Isso não é natureza, filho Você vai aprender o que é natureza de verdade? Segue com o papai Vem cá comigo Vem, 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 vem É, eu não sou rápido, né? Você é rápido, filho Você já nasceu rápido Você é um gavião Tudo bem, você não é literalmente um gavião Mas você entendeu o que eu quis dizer Tá, ficou de dia, finalmente Filho, esse aqui é um vulcão Cadê você? Aqui embaixo Pode descer aqui, ó Vem aqui no comecinho Cadê aquele pássaro louco lá De choque lá também? Hum, o que é isso, laranja vermelha? Não, não, não Não encosta não, filho Tá quente É, tá muito quente Você é de fogo Mas você não vai aguentar encostar nisso não O nome disso aqui é lava Ah, eu vim daqui, não é verdade Ô filho, como que você tá pisando na lava, filho? Eu sou daqui Eu vim daqui Eu sou de fogo Filho, eu acho que eu vou ter que conversar com a sua mãe Pra ver essa história aí direito Mas tudo bem Eu sou fogo e lava Muito estranho, muito estranho Vambora aqui, filho Você não sabia? Filho, você vai falar que você come pedras também? Ah, isso daí eu não como não Ah, tá É duro demais É, eu tô ficando preocupado, filho Você já veio da lava Você já... Meu Deus, filho, olha isso aqui, ó Isso aqui é uma coisa que não se vê mais todos os dias É um osso gigante, tá vendo? Provavelmente aqui era... Olha Pensei que era água Porque eu não posso encostar nele Eu voltei, usei meu poder de teleportar Para chegar até vocês, olha Filho, pelo amor de Deus Essa criatura aqui, ó É uma das criaturas mais chatas na natureza Tudo bem que a gente é igual a ele Olá É uma espécie? É uma espécie? É uma espécie de vocês? Meu Deus Filho, vou com vontade Vamos embora daqui Vamos deixar essa criatura feia para trás Ai, eu sou anti-fogo Eu sou anti-água Eu tô aqui em um lugar Vocês estão começando a me irritar Aqui Eu vou conversar uma coisa Eu vou conversar uma coisa pra vocês Cuidar pra não encostar nas lábias Que tem aí no chão Senhor, senhores, é tempestade, não Senhor, senhor, já disse Eu sou o senhor Tá vendo essa chuva? E eu que causei essa chuva Para vocês ficarem presos aqui no buraco Se foi você mesmo que fez ela Então faz ela parar Vamos ver Tem uma jala aqui Eu vou entrar nela Vamos ver que ela vai parar agora Quer ver? Vamos ver, vamos ver Hoje eu fechei com eu dentro da jala E agora? Filho, eu tô chegando Rapaz vai salvar você Pera aí, filho Fica aí, fica aí Fica aí, que eu já tô indo Tá vendo? Olha lá a chuva parando Filho, te salvei Cadê a chuva? Filho Ai, ainda tem chuva Eu tô preso aqui agora Socorro Obrigado Ai, o que que tem do outro lado? Eu não sei, vamos lá ver Por que que tem três iguais você? Você é feio já Você é um só já tá bom Não, eu não sei só feio Você é um só já tá bom Três é ruim Olha, queimando o pezinho Que delícia Olha como vai queimando o pezinho Para de queimou Pera aí, rapaz Vai fazer criada, frita Eita, vai ficar na chuva, vai Ahá, você tá preso aqui, né Meu Deus, esse pássaro vai me deixar louco Rafinha, meu filhinho O que que você vai querer fazer agora Com esse pássaro louco aqui Que tá atrapalhando a nossa história Ah, eu quero comer ele Se você engolir esse pássaro inteiro Você vai ganhar os poderes de redimim dele Acaba com ele Eu achei o real lugar De onde que eu vim Eu vou fazer um ninho aqui Tá bom Vai fazer um ninho direitinho, tá? É bonitinho Coloca muita pedrinha assim, ó Pra ficar bem topzinho Igual o papai fez ser Ô meu Deus, cadê meu filhinho? Onde que ele foi pra lá? Eu tô no meu ninho Filhinho, onde que é seu ninho? É na árvore de fogo Árvore de fogo Ô, pássaro do tempo Oi Onde que é essa árvore de fogo aí, pássaro do tempo? Não sei não Que árvore de fogo? Não sei de nada Eu tô super bem de boa aqui Eu tô me sentindo até à vontade, na verdade Olha o furacão Que furacão, o quê? Não tem furacão nenhum, não Pássaro do tempo O teu furacão Não fiz isso, não fiz isso Eu fiz isso, eu fiz isso Fui eu que fiz isso Rafinha Ah, você é snubes Ah, eu tô vendo nada onde eu tô Aqui tá super seguro Parece um bunker Olha o furacão Passem pelo furacão Pra ver se vocês aguentam O grande pássaro do tempo consegue passar Ainda bem que eu não tô aí Você já era, você já era Falei pra você Peça desculpas ao pássaro do tempo Não dá, eu tô no furacão Qual que eu vou pedir desculpa? Pé desculpa e ganhou para o furacão Sossorro Quê? Sossorro Saúde, o que que é? Ajuda Vou dormir aqui na lava Deixa ele lá Deixa ele lá, não tem problema Ah, meu Deus Eu não aguento mais girar aqui Ó, Fafinhos Eu não sou o Rafinha não Mas deixa o like aí Pra eu conseguir fugir esse furacão Aqui que o negócio tá sinistro Ué, tem uma opção Sair do furacão Mas eu não consigo clicar nela Eu tô girando muito rápido O pessoal tá... É pra sair do furacão? É pra apertar? Eu cliquei em sair Eu cliquei também É pra apertar na opção Sair Pronto Deu certo? Tô caindo Tô caindo Deu certo? Salvei você? Salvaram você? Salvou, salvou Muito like aí, rapaziada Obrigado, hein Deus abençoe a todo mundo Aí, agora sim Pelo menos você não tá lá preso, né Mas você continua sendo noob Eu não sou noob, não Você é noob Quem é noob? Eu cheguei aqui Eu vou te morder agora, rapaz Eu não sou noob, rapaz Você não sabe o que tá falando Ó, gente Vai lá no vulcão Eu vou apresentar vocês o meu ninho Meu Deus Esse é o momento de olho Meu filho tem filhos agora? Agora eu só vou? Cadê vocês? Tô chegando, tô chegando Não Salve, filhinho Vem Ó o salve pro papai aí Deixa eu ver meus netinhos Calma, só não encosta na lava Ó lá, filhinho Vamos lá Cheguei, gente Cheguei, tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom Cheguei o pássaro de chico aqui Ô, super choque, vem aqui Fala, o que você quer? É pássaro? Vem ver meus netinhos aqui, vem Aonde? Você tá cheirando igual um doido Vem logo Aqui está Meu Deus Isso aqui tá acontecendo Rapaz, você não sabia que a árvore de fogo era aqui? Nossa, tem uma árvore de fogo aqui Olha só Tem um ninho aqui em cima Com um neném de fogo É, bebe de fogo, meu filhinho Não dá pra pegar isso Jantar Jantar? O que você falou com os netos, rapaz? Jantar Hum, jantar comida Filhinho, taca fogo nesse rapaz aqui Ih, eu não consigo, não? Eu só consigo fazer esse lugar entrar em erupção Eu sou um grande, eu sou um grande poderoso no tempo Você não pode tocar em mim Eu sou muito poderoso Filhinho, ativa o vulcão Acaba com esse rapaz aí Não, eu sou muito poderoso Eu ser muito poderoso Não, mas vai queimar meus filhos Vai não, eles são de fogo Paba nisso, cara aí Caba com ele Não tem nada que faça eu sair de mim aqui Eu sou muito bom Vai, filhinho Então eu vou te comer Fogo nele, filhinho Fogo nele Eu tô te comendo Por que você tá fazendo isso comigo? Falta desse Vamos comer esse pássaro aqui Caba com ele Falta desse Peito, né? Meu Deus, que gosto de peito? Eu não quero mais comer esse pássaro, não Ele tem gosto de peito Vou dormir aqui também, filhinho Vambora Vamos dormir Boa noite aí Ainda bem que nenhum furacão vai acontecer mais Muito bom, né? Graças a Deus É esse pássaro louco aí Ele só atrapalha nós Bom, gente Eu não tenho nada a declarar sobre isso Eu vou fazer o meu ninho também Basta daqui, rapaz Ninho de sujeira Ninho de sujeira Pronto Meu Deus, que cheiro de peito Ele fez um ninho de peito Aqui, ó Um, dois, três ovos O meu ninho Meu Deus Vai chocar Ele tá chocando o primeiro Ah Chocou o segundo Terceiro Nossa, que legal Gente, ó Meus ovos aqui, tá? Prazer, ó O nome deles vai ser Michael Jackson É o Michael Jackson Não encosta no Michael Jackson, vou Obrigado Vou comer eles Não vai, não Eu peguei os três aqui Eu tô levando os três pra passear É o Michael Jackson O Marcelinho Gameplay E o Tim Maia Por favor, não encostar, ok? Como assim? Não encostar, ok? Meus ovinhos Meus nedens Eu tô levando eles pra passear agora Não adianta, rapaziada Vem cá Nada a ver Tá todo mundo aqui comigo? Estão achando que é o quê? Aqui os ovinhos tudo comigo? Meus neném Eu tô até mango aqui dentro de andar Mas tá tudo bem Acho que deve ser normal, né? Deve ser normal Deve ser normal Levar todas as crianças pra passear Vamos 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 passear a criançada Bora, gente Ô, rapaz Desliga esse furacão aí, meu Não tem como Deixa ele aí Que eu esqueci como desliga O botão tá longe Vou comer os filhinhos Do gato bombado Eles são seu irmão Você não pode Senhores A gente vai lá pro céu Lá na ilha voadora Vambora Chega aí Pra que ele dá pra cima? Eu quero ficar aqui embaixo Eu gosto aqui de baixo Ou você vai lá por bem Ou você conhecer Jesus E você vai lá de qualquer jeito Já tô indo Eu tô a caminho já Relaxa Filhinho Traz o pássaro chocante aí Tô levando Tô levando Eu te choro aqui Porque ele chocou os filhos dele Ai, meu Deus Muito bobo Muito bobo você Mas tudo bem Vamos, gente Vamos, vamos Subindo, vamos subindo É só subir, gente Uhul Só subir Vamos Eu não sei não Mas vai lá Vamos lá, filhinho Vamos subir lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Poder de te despertar Muito bom, filhinho Cadê aquele pássaro chato Lá chocante lá Não sei Pera aí Vou pegar meus filhos aqui Pera aí, só um minuto Eles sabem que tem uma passagem secreta Filhinho, cadê você? É, é, é Você não pode saber onde que eu tô Cadê o pássaro chocante? Gente, eu sou super de boa Eu tô super de boa aqui em cima Tô nadando, sabe? Tô nadando Nadando eu consigo Ah, é o Michael Jackson Tá afogando Pronto, tudo bem Relaxa, gente Tá tudo tranquilo Cadê o pássaro chocante, meu Deus? Eu tô aqui, gente Eu tô aqui Pássaro chocante, cadê você? Aqui aonde? Eu tô aqui, gente Eu tô aqui em cima Achei Eu tô te vendo Opa, bom, gente E aí, ô pássaro chocante Qual que você tá? Tá suave? Tudo bem, tudo tranquilo Vou até soltar meus neném por aqui, ó Tudo bom, graças a Deus Meu filho ali tá tomando um banho ali Só que ele é de fogo Acho que ele esquece às vezes disso Ah, não Deixa ele tomar banho Não tem problema Claro que tem problema Ali é fogo Fogo apaga na água Olha, dá pra soltar o caranguejo Será que eu consigo jogar ele? De onde? Eita, eu joguei o caranguejo Muito longe O caranguejo Sai voando Vocês viram, gente? Eu sou muito bom arremessando caranguejo Gente, olha aqui Vem aqui vocês Gente, é muito divertido fazer isso Meu Deus, eu vou ficar louco Cadê vocês, gente? Vem aqui Cadê você, rapazinho? Vem aqui, aqui, ó Aqui, ó O que você fez com o caranguejo, meu filho? Aqui, ó Olha o que dá pra fazer com o caranguejo Que legal, ó Tá vendo? Tá vendo, tá vendo caranguejo? Aqui, ó Ó como ele sai voando Ah, meu filho também vai Vou jogar esse aqui a longe Vou jogar esse aqui Ah, sai voando Eita, meu filho Caranguejo saiu a voar Ah, deixa ele voando Não tem problema Caranguejo foi feito pra isso, né? Asa vai Comer caranguejo Caranguejo já tem asa, né, gente? Antes, fofinha, a gente Vem aqui ver os novos pássaros Que lançou no Future Family Isso aí, Rafinha E nasceu um ovo Muito bonitinho Aqui na ilha de Magma O que você acha De você vir aqui ver O que que nasceu? Não Senhor Vem aqui ver o ovo Que nasceu, senhor Tá bom É aqui na ilha dos vulcães Você está vendo, senhor? Tô vendo Eu também sou um ovinho Olá, senhor Tudo bem? Espera E o ovo é você? Eu sou um ovinho Você é um ovinho? E eu sou um ovão Olha só pelo meu tamanho Legal Ai, Rafa Eu acho que ele tá quebrando, Rafinha Eu acho que ele vai nascer O que que vai surgir? Um mês Eu também Olá, senhor Eu sou uma fênix Espera Vocês também estão nascendo? Espera aí, senhor O que que você é? Nossa Você é um pássaro muito pequenininho, senhor É verdade Você é um pequenininho Você parece uma formiga do teu tamanho Enquanto eu sou uma fênix Gigante Espera, Rafa Rafa Eu acho que eu tô crescendo Olá, filhinho Oi, filhinho Tudo bem? O que você acha de você subir no meu colinho? Espera Eu não sou exeio Eu sou um falso Nossa, você tá bem pequenininho, né, amiguinho? Rafa? Tchê Cadê você, Rafinha? Pra onde você foi? Calma Eu nasci de novo No mesmo lugar da máquina? Aqui Tô voltando Aqui Oi, Rafinha Tudo bem? Você voltou Nossa, você tá muito pequeno Aceita eu te pegar no bico? Ó Rafinha Dessa vez eu vou ser um personagem muito legal Como assim um personagem muito legal? Que personagem você vai ser? Katakuri? Sim Rafa, você é um pássaro novo? Eu sou o Katakuri Mas Katakuri se escreve com cá, Rafa Como que você virou o Katakuri, Romy? Você vai começar a me atacar com ataques de massa agora? Quê? É verdade? Usuário da Toki Uou Como que você virou o Katakuri? Eu só comi uma frutinha que eu achei por aí É, é, é Tá bom então, né? Ainda não liberei nenhum ataque Só o Jab de Mist Que poder é esse? É o Z Então usa esse teu Z aí pra gente ver Tá bom Uuuu Puf Aonde que foi? Ah, foi lá pra gente ir no Trio Lens Ah, entendi Você está com fome? Não Ah, então o que eu posso fazer para o senhor? Ah, me dá uma carne Ah, é Tá bom, eu vou por Ué, mas você não está com fome? Não, eu só quero comer Tá, eu vou crescer Quê? Você vai crescer? Ah, eu quero muito ver isso Olha só, ele está crescendo Ah, e agora? Rafa, esse é o pássaro novo? Não Você está pedindo que eu sou o Katakuri Meu pai amado, Rafinha Você é muito pequenininho, amorzinho Eu acho que esse é um dos pássaros mais pequenos que tem no jogo Caraca, daí não precisa humilhar, né? Não, não é humilhar Ó, Rafa, eu vou virar um outro pássaro agora Agora eu quero virar Ah, eu queria virar um falcão Só que precisa mais cinco penas para mim conseguir bloquear ele Eu vou fazer as partes humanas do Katakuri Eu vou virar um noitejar Você não vai noitejar para mim, né? Como assim? Você não vai deixar de noitecer Noitejar, noitecer Isso era para ser uma piada? O que é que é, Rafa? Laboratório de fósseis É só um negócio novo de se teleportar Que legal, Rafa! E aqui dá para a gente descobrir esse código para usar nessa porta? É fácil usar o código Qual que é o código? Tá, não sei não Não é Tá, vamos tentar 3, 2, 1, 5 Ah, Rafa, eu sou muito bom em acertar códigos Então o código é 5, 2, 6, 1 Tá, não era esse código Essa aqui foi a mais perto que eu consegui fazer Cadê tu? Onde você está, fofinho? Eu estou aqui no lugar dos fósseis que eu te falei Qual que é a senha, Rafa? Você lembra quais são os dígitos? Agora que eu lembrei Deixa eu ver aqui Ah, tem aí Aonde, Katakuri? Tá, eu vou pegar a senha, tá? Nossa, que legal, Rafa Onde que fica? Você sabe onde encontra? Ah, então deixa eu te dar para procurar Boa, qual que é? Não, achei não Ô, Rafa, como que era essa senha mais ou menos? Ela ficava em um papel? Onde que ela ficava? Ela ficava perto de uma pedra, em um papel O papel era grande? Qual que era o tamanho do papel? Meio do meu tamanho Não quebra Deixa eu usar meu gem de míssil Vai Ah, puf Não, não foi Rafa, eu tenho uma minhoca Você quer uma minhoca? Eu quero Eu vou matar ela e vai me dar maestria Rafa, você está jogando Blocks Ruids Ou você está jogando Feater Femme? Puf Ai, consegui maestria Consegui o rio da pastelaria O pelho V2 agora Vai Você está jogando Blocks Ruids? Tá, deixa eu usar meu gem de míssil Puf Rio da pastelaria Puf Cara, você lembra todos os nomes dos ataques, Rafa? Tá de hack? Agora Eu não lembro muito bem o nome dele Mas eu acho que é Giratória perfurante Ah Deixa eu usar aqui Aqui Usei Usei Meu amigo, tá Você está quebrando tudo E eu dei o pastelaria Já vi de míssil Puf Rafa O que? Encontrei o código O código é 6066 6066 66 66 Foi Aí, deu certo Tá, mas o que tem aqui dentro? Nossa, olha tudo isso, Rafa São tipos de pássaros que estão aqui, fofinho Ô, Rafa Cadê uns pássaros novos falando nisso? Eu vou se transformar em um deles Beleza Olha Cara, esse lugar é muito legal Ai 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 Que foi, Rafa Ai Para, moça Sai daqui Sério isso? Você não estava tomando porrada no cara da picareta? Sim Eu estou fazendo um quiz desse daqui, ó Você já se transformou, Rafa? Deixa eu escolher um usuário Beleza Dragon Rafa, você vai ser o usuário da Dragon? Sim E eu vou ser o usuário da Buda Mas você já tem o permanente É Tá bem Rafa, cadê você com os pássaros novos, fofinho? Eu estou se transformando aqui, né? Vou ser, fofinho Vou ser Mas eu tenho aquela transformação Por enquanto eu só tenho um ataque Onda de calor Pum Meu Eu acho que eu desci uma árvore Senhor, você pode vir aqui, por favor? Aonde? Dentro do laboratório? Tá bom Isso Por que você está com a sua voz? Não é que eu sou pequenininho mesmo Eu nem vou ter Ah, eu estou aqui dentro do laboratório, senhor Tá bom Ô, meu Deus do céu Que coisa fofa Você é um pássaro muito lindo Você é o usuário da Dragon? Sou Ah, então você é muito forte É um dedicador Não, não, não Calma Mano, quem é que está fazendo esse barulho? Essas bichas aí, Rafa Estou clicando nesses botões E eles estão fazendo barulho Ó, quanto mais você clica nesses botões Mais barulho eles fazem Caraca, que legal, Rafa Minha espécie Grande elk Nossa, eu estou em espécie mesmo, Rafa Que da hora Quais mais monstros Quais mais passarinhos são novos aqui, Rafa? Ah Ah, você já transformou no O-O Que é o que a gente já tinha pegado Agora pega esse Sapeônis, Rafa Pra mostrar pra galera Eu não consigo nenhum poder Além do mundo de calor Ah, meu pai amado Sério isso? Você não está jogando Blackstreet Você está jogando Feater Family, rapaz Meu amigo Tá, agora ele desbloqueou novos poderes, não é? Olá, senhor, tudo bem? Deixa eu mostrar um dos ossos Garra flamejante Puf Nossa, que legal Esse super poder, senhor Tá, mas agora eu vou virar Um super Fênix Tá bom Enquanto isso Você pode virar O Grasperonis Eu acho que é assim que se chama Ah, vou se transformar Rafinha É o Fênix Que eu acabei de chegar aqui Estou chegando Você está chegando, senhor? Eu estou esperando você aqui dentro Respondendo aos quizzes Olá, senhor O que você é dessa vez? Ah, você virou uma Fênix Eu disse pra você virar um novo pássaro Mas eu sou a minha transformação do dragão Ah, que legal Essa é a transformação final E qual ataque que você desbloqueou, senhor? Todos agora Usa um deles aí pra me ver Onda de calor Ops Não, eu sei fazer um poder bem melhor do que esse Onda de calor Ah, na verdade Esse que é o Onda de calor Tá, agora eu acho que você já pode se transformar no Sapeornis Novo pássaro aqui dentro do jogo Pra que a gente veja ele, não é? É Vamos lá Eu vou escolher meu usuário Rumble Rumble? Ok Ok, vou se transformar Eu vou ser pequeno Você vai ser pequeno, senhor? Cadê você, Rafinha? Oi Oi, Rafinha, tudo bem? Oh, que fofinho que você é, usuário da Rumble Meu, você é muito bonitinho Ai, pequenininho Ai, pequenininho Vem aqui, coisa linda Ai, como você é pequenininho mesmo Pequenininho Vem aqui Parte, fuja de mim Não Ah, você é um usuário da Rumble Muito fraco Eu sou um usuário da Dragon Eu duvido você lutar contra mim Olha só o meu poder Raio Não, 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 não Calma aí Não, pau de gato, pula Não Pau É, é, é Eu acho que ele até acabou comigo E até acabou com o vídeo de tanta força Ah Cadê o que ele ia fazer, hein? Oi, seus fofinhos E a gente vai aqui Porque Fiatr Family atualizou E lançou o periquito Que é o que eu vou virar, fofinho Eu sou um periquito agora Calma aí Deixa eu colocar ele bonitinho assim E, Rafa, já peguei Um dos pássaros novos aqui do jogo Rafa, vem aqui onde que eu tô Eu acho que... Deixa eu ver qual que é o nome Eu tava em um lugar que era muito lindo Ó, teleporta pra... Selva Olha só como essa Selva é linda, Rafa É muito linda, fofinho E pera Esse ovo é um ovo zebra? Eu sou um periquito, você sabia? Que? Ih, peraí, ele tá crescendo E ele virou um grifo Oi, grifo Tudo bem com você? Eu sou um periquito Eu sou teu papai Que eu tava te cuidando Ô, passarinho Esse lugar tá muito lindo Sério Olha só Dá até pra comer banana Am, 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 am Comi banana Olha esse passado que eu virei Que bonito Hum, nossa Que lindo Caraca, fofinho Que da hora Am, 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 am Eu estou comendo muitas bananas Você quer uma banana? Não Calma aí Que eu tenho que te alimentar Porque eu O que é? Por que você tem a cor de uma banana? Não, não tem a cor de uma banana Eu só sou Eu só sou amarelo Porque eu nasci amarelo Mas eu sou teu papai Eu cuidei de você Ó, tô te dando banana Pra você poder comer Não tem motivo pra você querer me comer, né? Eu te trago Deixa eu ver o que eu posso trazer pra ele, gente Ai, eu preciso de alguma coisa rápida Pra ele ficar feliz Ai, achei algo legal Ó, eu te dou uma vara Uma vara? Nem dá pra comer Ah, mas tem uma banana ali, ó Qual é a banana? A banana do crescimento Que? Banana do crescimento? Meu Deus Você cresce muito rápido Caramba, eu tô da mãe agora Nossa, gente O Feater Family atualizou E ele tá muito lindo Sim Nossa, e você também Tá muito linda Essa tua transformação E tem uma outra Qual outra? Vixe, você já saiu Será que eu tô comendo borboleta? Ah, tá pra comer borboleta Cortada a borboleta É, mas comi Imagina na vida real Rafa, esse periguito Tá muito lindo Sério Que legal Uou Eu encontrei uma casinha Pra gente morar Boa Ó, tem até banana aqui pra você, ó Deixa eu criar um rebanho pra nós Entra no meu rebanho aí Pronto, Rafa Criei Entra aí Líder Rebanho dos Dos meter Era pra ser Mas não foi Calma, deixa eu criar um ninho De rebanho agora Pronto Criei Aí, ó Aqui vai ser o nosso ninho Caraca, olha o tamanho do nosso ninho Aqui é a nossa base em que nós vamos morar, Rafa Onde o periquito irá cuidar de seu filhinho Grifo gigantescamente gigante Um bichinho extremamente raro vai nascer Que? Hum Ué, cadê? Ele está nascendo Que bichinho raro que é esse, gente? Só lançou dois monstros Dois monstros Caraca, eu e o mais singly monster, né? Que? Que que é isso? Que pássaro? Que é esse? É o salvo Ele precisa ficar quente Pra poder crescer, ó Vem aqui, pássaro Vai lá, fofinho Cresce aí Aí, gente Ele está crescendo Cookie taro Que que é cookie taro? Sai daí Agora sai do fogo, bicho Você vai se queimar Eu estou se transformando Tá, mas corre pra sair desse fogo Não estou sentindo nada Ah, mas está muito quente, Rafa Sai dessa fogueira Tá bom Aí, boa Olha que fofinho que ele é Vem aqui, pássarinho Nossa, eu sou maior do que você Cacajoto Eu vou ir lá pegar comida pra você, tá bom? Fica aí Pronto, voltei Por que que você saiu do teu lugar? Volta pra lá Mas, papai Já tinha minhoca aqui Aí, você me quebra, né? Aí, ó Você gostou do gosto da minhoca? Gostei da minhoca Tá, mas vai comer banana agora Você vai crescer comendo banana Ó, essa é a banana mágica Que? Já cresceu? Já Ei, o que você está fazendo? Volta aqui Eu sou teu papai Eu te criei Você já aprendeu a voar E está saindo de perto de mim Eles crescem tão rápido Ó, você quer grama? Aqui está a sua grama Eu não sei agora como andar Como assim? Não sabe como andar? É que eu não sabia como voar Ó, o papai já volta Eu vou buscar uma comida muito exótica pra você Só que você tem que ficar dentro do ninho Se você sair Eu não vou pegar comida nenhuma Vou comer tudo só eu Tá bom? Tá bom Calma aí, deixa eu ver Que comida exótica que eu posso pegar pra ele Ó, vamos por aqui Por aqui Já sei Esse daqui vai ser perfeito Tô voltando, filhinho Tá Pronto, tô aqui Cadê ele? O Rafael Henrique Beteiro Cadê você? Ó, papai Eu se perdi de casa Clica em rebanho e teleportar para o rebanho Ai, homi Por que você saiu de casa? Eu tinha te truncido 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 Melhor palavra do mundo Eu trouxe pra você uma barbaleta muito gostosa Você aceita? Não, pera Você me pegou O quê? Tá, mas só uma barbaleta Você não vai pegar a barbaleta? Ah, vou comer Me dá a barbaleta Tchau É, como assim tchau? Ô, Rafa, pega o novo Eu peguei uma de bêbola Só não pega o periquito Que eu já tô de periquito Que que é isso? Meu Deus Ai, meu Deus Eu vou fugir dessa casa Olha pro tamanho disso Pera aí Isso daí é meu filho? Sim Quê? Mas olha o tamanho dele Olha, eu não sou do tamanho do dedinho do pé dele Calma aí Deixa eu virar um novo passarinho muito legal Que esse daqui não vai dar Ó Cukicatu 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 Ah, foi esse que você tinha virado, Rafa? Aham Oi, gnome Calma aí, cara Você é meu filhinho, querido Pera aí Que agora eu tô maior Olha só Eu posso te dar um ramo Se você quiser comer um ramo Só como coisa verde Quê? Mas você é verde Você só come coisa verde? Sim Eu vou se transformar Como assim vai se transformar? Você só come coisa verde, né? Sim Ah, meio que assim É É Eu 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 Você não come passarinhos, né? Eu como É É Não olha pra mim, tá bom? Eu vou tentar me camuflar na grama, gente Assim ele nunca vai me ver Não é nada demais Ah, não Para de me perder, Rob Eu sou coisa verde, mas eu não sou gostoso Para de correr Que gostoso, hein? Eu sou um passarinho morrendo Pois eu era verde E o ramo que só come coisa verde Agora eu morri vezes mil Mas calma E eu terei a minha figura Olá, senhor Tudo bem? Tome isso Fogo verde contra fogo vermelho Quem vence? Pássaro fênix vermelho Ou pássaro fênix verde? Venha e toma luta nos ares Tome fogo Toma Tome isso Você errou tudo Agora é minha vez de atacar É, mas você tá a longa distância Toma Uma cabeçada Ai Aê Então toma fogo Haha, você errou Tome o jogo de corpo Você nunca irá me derrotar Nem que seja Com mil anos Essa batalha durará para sempre Tome fogo Eletricidade verde A iletra está me machucando Sai daqui Caminha Maginha Tome isso Então toma Cabeçada Ai Não Esse bebê Não é Tome cidade Cabeçada Ah não Eu fui vencido Não pode ser Era minha única chance De vingar os meus filhos Agora Agora Não Assim a fênix verde Conseguiu matar Dudu De fênix vermelha O meu filho Ele desapareceu Só que eu não consigo achar ele em lugar nenhum Ó Ele não tá nessa casinha Nem naquela outra Já procurei aqui Só que o único lugar que eu não procurei é aqui no celeiro Ó Aqui eu sei que não tá Nem aqui Eu tô aqui há muito tempo Sozinho Sempre Papai Eu vou chorar de tristeza Porque eu queria estar com a minha família Eu tô com fome Tô cansado Espera Cadê o meu papai? Papai? Papai! Você tava aqui esse tempo todo? Ou você não tava? Eu tava te procurando Tava? Mas eu caí de lá de cima E pensei que o papai ia voltar Mas eu acho que você não viu eu caindo Não, não vi Eu não consigo subir aí, papai É muito alto Espera, vem aqui Eu consigo só assim Você me leva, papai? Leva Isso Ratinho, eu vou Posso comer esse, pai? Pode Eu vou comer tudinho Você quer um pedaço? Não pedido, não Vou comer, então Ai, que gostoso Come esse aqui, papai Vamos pra saúde Esse é bom? Aham Hum, sementinha Sementinha é bom também Gostei Eu vou comer todas essas sementes Até acabar tudo Mas olha o tamanho do pacote É, é um pacote meio gigante mesmo Ô, papai, eu vou voar, tá bom? Dessa vez eu vou conseguir Confia que eu consigo Eu vou voar Não dá, papai? Por que que eu não consigo passar aqui, pai? Isso é vidro Vidro? Sim Ah, eu não gosto de vidro Eu vou pular pro lado de cá, então Espera, filhinho Já volto Eu vou pegar um presente Tá bom Um presente é bom Eu vou voar enquanto isso Eu posso voar Ai Ai, ai, ai Papai Eu caí lá embaixo de novo Ah, não, filho Eu machuquei Ai, minha perninha, papai Eu machuquei A próxima vez que você fazer isso Você vai ficar de castigo Não deixa eu de castigo, pai Eu consigo fazer coisas incríveis Olha, eu vou subir lá em cima agora Eu tô subindo tudo Olha onde que eu tô O papai vai ficar orgulhoso Olha aqui fora, pai Onde eu consegui subir Ó, eu consegui vir até aqui Você tá orgulhoso de mim? Eu tô É O que que é isso, papai? Você tá maluco? Esse bicho é maior que eu Ele vai comer eu, papai Não, ele tá muito Pera Eu peguei esse bicho no meu bico Eu vou comer Posso? Pode Nossa, eu consegui comer o bicho Dez vezes maior que eu Nossa, filho Tu tá ganhando Eu tô ficando grandão, né, papai? E agora? Pra onde que a gente vai? Vamos lá no médico Por que você machucou sua perninha? Não precisa Olha o que eu ainda sei fazer, ó Uau Ai, minha perninha tá doendo Tá bom, papai Vamos lá Mas ele não vai dar injeção não, né? Ah, a gente vai ver isso Não, não, não Não pode dar injeção Porque dói muito Mas se precisar Tem que tomar, ué Ah, faz sentido, papai A gente tem que fazer O que precisa ser feito, né? Aqui, deixa eu ver seu corpinho Pode ver É esse passarinho aqui, né? Ó, os ossinhos tá tudo bem Ai, que bom Que não quebrou A asinha também Ufa Espera, deixa eu ver os medicamentos aqui Pra ver o que que tem aqui Filhinho, fica aí Eu vou ver lá na outra sala Deixa eu ver aqui Cadê o medicamento? Ô, pai Eu achei uma poção Vou tomar tudinho Não, não, não Eu vou pegar o remédio aqui pra você Não precisa, rapaz Já tô tomando tudo aqui Que eu tô vendo É... Filho, só me diz uma coisa Qual que é a cor dessa poção? Eu tomei de todas Eu tomei essa de molango, ó Tomei tudinho Não é morango? E eu tomei a de maçã verde também, papai Não, esses dois eram veneno Veneno? Sim Não, não, não E agora, papai? E agora? E agora? Ó, come essa bolota aqui Vai te ajudar Socorro, socorro Socorro, socorro Come essa aqui Vai te ajudar Você vai ficar tudo bem Esse vai ajudar? Então eu vou comer Tá, eu acho que eu tô pegando fogo Ah, socorro, papai Deixa eu desligar a luz É a luz que eu tô fazendo? Ai, ai, ai Espera, era a luz? O que que é aquilo ali, papai? Outra po... Outro chuquinho de maçã verde? Não Outro chuquinho de molango? Hum, por que que o papai não me oferece essas coisas? Acho que ele quer tomar tudo sozinho Filho, se eu falar isso, você não vai acreditar O que, papai? Essa poção não é muito boa, não Tá, eu vou embora daqui, tá bom? É, você não vai sem mim, não Então vamos juntos, por favor Leva eu na cacunda, por favor Eu tô cansado de ficar pulando, voando o tempo todo Mas nem voar você tá? É, eu tava tentando, né, papai? Aqui Parquinho! Eu quero parquinho Aqui não tem nenhum perigo Tá, então me leva pro parquinho Aqui não, aqui não tem nada E aquele tudo colorido ali, ó Que tem cogumelo gigante Coisa colorida Eu gosto de coisa colorida, papai Aqui, ó Isso Tá, mas aqui é a casinha, papai Tô preso aqui Você não vai me deixar preso aqui dentro, vai? Não Eu quero brincar Aqui, ó Aí, eu vou brincar aqui em cima agora Aí eu brinco de voar Aqui é pra você aprender a voar, tá? Tá bom, eu vou voar Ai, eu me machuquei Eu tô aprendendo a nadar Que bonito, filho Ô, filhinho, eu vou marcar nosso Spawpoint Que cor que pode ser o ninho? Eu quero azul, da cor do papai Tá bom Ah, eu vou dormir aqui, papai Tá bom É um bom soninho Ai, que soninho que eu tô Eu também vou dormir um pouquinho Bom dia, papai Bom dia, bom dia, bom dia Já tá na hora de acordar Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Acorda, acorda Ô, filhinho Já volta Vou ir lá no trabalho, tá? Se comporta Ó, aqui tem aguinha E aqui tem semente, tá? Só pra mim se queira Ah, eu quero tudo isso Tá bom Vai com Deus, papai Bom trabalho Tá bom Meu papai é muito legal Ele desce a comidinha Aguinha E daí vai trabalhar Pra sustentar a gente Eu gosto muito dele Eu vou comer bastante Pra ficar com a barriguinha gigante Aí o papai vai ficar orgulhoso de mim Filho, filho Eu só quero entrar em nenhum lugar Queimante Papai, não Ai, ai Cadê você? Ai, ai Aqui tem camada Não, não, não Cadê meu papai? Papai, eu não consigo te ver Não, não Não, fala que o meu papai não tá machucado Por favor Pra onde você foi, papai? Filhinho Agora eu virei um pássaro diferente Como assim, papai? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu tô procurando você Você tava se queimando Eu devo ficar preocupado ou não? Sim, né, filho? Tá, mas cadê você? Eu vou aparecer daqui a pouquinho Agora eu se transformei Papai, se transformou como assim? Oi, filhinho Pera, espera O que é isso, pai? Você parece uma nave espacial? Eu sou o pássaro-nave Pássaro-nave? Sim Ninguém pode ser pássaro-nave Mas eu posso Você tá dançando? Papai, você tá dançando? Você tá maluco? Ai, eu morri Pra algum lugar novo Eu quero explorar o mundo Conhecer coisas novas Tá bom Deixa eu te levar pra um lugar Bem confortável Pra você dormir Bem confortável Isso é bom Porque eu tô com muito soninho Ali é o Castelo das Aves Uou, que legal Castelo das Aves com certeza é um lugar muito especial É, aqui ó Uma caminha bem gostosinha Ai, que gostoso Pronto, descansei Agora eu vou brincar Aqui tem um baú gigante Desculpa, eu acertei Ai, não Me tira daqui, papai Socorro Não me fecha aqui, por favor Eu vou ficar apavorado Não faz isso, vai Você não vai fazer não, né? Não Socorro Eu não consigo pular até lá em cima É muito alto Socorro Tá bom, filho Vou te tirar daí Socorro Ufa Nossa, que desesperado Que eu tava de estar lá Espera aí Eu agora sou o rei do pedaço E todos vão ter que me obedecer Se eu falar, obedeçam Ou então eu acabo com vocês Eu sou o pássaro mais assustador de todos Ai, não Que barulho foi esse? Ai, que medo Você ouviu esse barulho, pai? Mas fui eu Foi você? Você é muito fofo Pra ser um bichão desse Assustador Vem, come essas bagas Qual baga? Aonde que tem comidinha? É a fruta lendária Espera Pai, eu tô sentindo algo diferente aqui Eu comi essa fruta E parece que eu tô mais forte Espera Eu acho que eu também tô mais forte Papai O que tá acontecendo comigo aqui? Eu estou mais forte agora Eu virei adulto Eu preciso mostrar isso pro meu papai Eu virei adulto e agora sem voar Pai, cadê você? Espera Que eu também comi aquela fruta e fiquei forte Isso é muito legal Onde que você tá, filho? Como eu posso explicar pra você? Tem uma casa Tem um celeiro na frente da casa E tem outras casas E tem uma casa que tem um sino Vou tocar o sino pra você me achar Eu estava aqui em cima, filho Você já me achou? Aham E agora, papai? Que eu sei voar A gente pode ir até onde? Até a lua? É, não, filho Só que tem outro lugar que é tipo a lua Lá em cima existe um lugar que se chama Scarland Só que por esse processo pra gente chegar até lá Eu vou ter que usar meu super poder de ataque rápido Sério? Que poder é esse? Sim, ó Olha aqui o meu poder ataque rápido Ô, filho Como você já é bem fortinho Você vai ter que aprender uma coisa Por quê? Você vai aprender a teleportar o lugar Onde você quer Você pensa no lugar que você quer E teleporta Tá bom Eu vou pensar aqui Pera aí Eu quero ir para a Skyland Espera Que lugar é esse? A Skyland Esse pássaro gigante Quem que é? O que? Você virou esse pássaro gigantesco? Aham E ainda tem uma transformação bem mais grande Mais do que essa? Aham Eu vou te mostrar Nossa Nossa, mas você vai ficar muito grande Toma cuidado pra não pisar em mim, tá bom? Tá bom Filhinho Vou ir até você Teleporte Que? Olha o teu tamanho Eu acho que eu tô com um pouco de medo Eu vou sair voando daqui Socorro O meu papai virou um monstro Socorro Você não vai me atacar não, né pai? Não Não vou, filhinho O meu papai tá gigantesco Eu nem sei como que eu vou me acostumar com isso Você pode me levar pra passear super alto até a lua? Ah, filho Isso vai ser muito trabalhoso Vai demorar uma hora Sério? Tá Então só me leva pra passear Vai ser legal Tá bom Você quer ir naquelas ilhas? Pode ser Vem aqui Deixa eu te carregar Bora, papai Não aperta muito o bico, hein? Tá bom Fofinhos A gente vai passear agora em família Muito obrigado por estarem com a gente Fica com Deus E até a próxima Tchau